Música Conexão Mônica, um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população. Jornalismo Verdade, com temas importantes sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão. Aqui, a comunidade em ação. Música Conexão Mônica, um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população. Jornalismo Verdade, com temas importantes sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão. Aqui, a comunidade em ação. Música Conexão Mônica, um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população. Jornalismo Verdade, com temas importantes sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão. Aqui, a comunidade em ação. Música Muito bom dia, nossos amigos da TVC. Está entrando no ar o programa Conexão Maricá, o quarto programa desde o seu início. Hoje, aqui na cidade de Maricá, dia 31 de outubro, estamos aguardando aí nossos convidados chegarem. E já passando a informação para vocês, olha, que nós fomos comunicados ontem, na parte da noite, é que o procurador da República, ele não poderia vir porque a sua esposa, ela está grávida, parece que entrou em trabalho de parto ontem à noite, né? E isso aí impediu a presença do procurador aqui nos estúdios da TVC, o fato inesperado, né? Que é de se entender muito bem, né? E tem certeza que o neném deve ter nascido aí com muita saúde, olha. E o procurador, na próxima semana, né? Ou tiver uma brecha na agenda dele, com certeza ele vai estar aqui nos estúdios da TVC. E nós fomos pegos muito de surpresa, porque você vê bem, eu recebi esse comunicado ontem, por volta de 11 e pouca da noite, né? Então, para mim, poder agendar alguém, um convidado para o programa de hoje, era meio difícil, né? Somente uma pessoa que eu conheço há muito tempo, também, né? Conhecido já aqui na cidade de Maricá, como chicote do povo. Ele, que está sendo notícia aí na grande mídia, pelo seu desempenho, pela sua postura e pela sua determinação em brigar pelas comunidades aqui da cidade de Maricá. De Maricá, seja em qualquer área, né? Seja dentro da saúde, seja dentro de uma comunidade, dentro de um bairro que, de repente, possa aí, ela está com problema, olha. E assim, o Robson de Ordo veio fazendo, está fazendo a sua história aqui no município de Maricá, né? E eu o convidei, não era para ele vir, porque eu gostaria que ele viesse juntamente com outros pré-candidatos, ele que é um pré-candidato a prefeito. Mas, devido ao inesperado, somente aí o Giorno, para poder dar esse suporte à TVC, porque senão não ia ter nenhum programa, eu ia ter que repetir, né? Um programa passado e pegar mal no quarto programa, a gente já fazer, né? Um programa repetitivo, olha. Está chegando, já está chegando aqui, adentrando aqui nos estúdios da TVC, olha. Parece que é que está chegando aí, é o jornalista Peri, do jornal Barão de Noã, né? Figura também muito conhecida aqui na cidade de Maricá, olha. Um guerreiro aí, né? Conhecido por vários políticos, conhecido pelos seus combates aqui na cidade de Maricá, olha. Onde muitas das vezes foi ameaçado, entendeu? E assim a história da imprensa vai se fazendo. O Peri não viu que ele estava chegando, todo mundo foi pego de surpresa. A presença do procurador da República hoje não foi possível, porque a esposa dele entrou em trabalho de parto ontem à noite, e eu recebi o telefonema às 11h e pouca da noite, olha. E devido a essa situação inesperada, né? Tenho certeza que o neném deve ter nascido com muita saúde, e ele com certeza vai agendar a vinda dele aqui, para que nós possamos conversar juntamente com a imprensa. Mas gostaria de dar meu bom dia em primeiro lugar, para Robson de Orno, o chicote do povo. Bom dia, meu amigo Cantarelli, bom dia, meu amigo Peri. Para mim sempre é uma honra poder estar participando aqui do seu programa, trazendo para toda a população a real situação da nossa cidade, seja ela para o lado bom ou para o lado ruim. O importante é estarmos aqui, sendo a voz do povo, como você dá oportunidade, e sempre deu para diversos políticos da cidade. Inclusive o senhor prefeito, se hoje ele é prefeito, agradeço a você, que partiu desse programa aqui, partiu desse estúdio aqui, vários embates dele com diversas personalidades na cidade. E hoje, eu sei disso, faz parte dessa história. Eu estou falando do jornalismo e das pessoas que estiveram aqui. E é de suma importância a gente falar que é um programa que traz para a cidade toda a verdade. Disponha sempre. Ô, Diorno, nós vamos... Você sabe que sentar comigo e conferir é complicado, porque é fogo cruzado, né? E hoje nós vamos... Ainda bem que eu não fiquei no meio, né? Ainda bem que eu não fiquei no meio. Hoje nós vamos espremer você igual limão. Porque nós estamos querendo saber quem é que tem o combustível que fez você crescer assustadoramente, a ponto de colocar você nos grandes veículos de comunicação, Record, Rede Globo, Jornal Extra. Nós estamos querendo saber e nós tivemos informação que diz que é uma irmandade muito forte, que é reconhecida a nível nacional. Nós vamos tocar nesse ponto daqui a pouquinho. Bom dia, meu amigo Ferê. É um prazer recebê-lo aqui. Você é um velho guerreiro, no bom sentido. Velho guerreiro, no bom sentido. Com muita história, com muita vitória também, muita aporriação, muita decepção. É sempre bom eu encontrá-lo, Alian. Porque você e Cantarelli têm uma história juntas aqui no município. História não nos falta. É verdade. Bom dia a todos os ouvintes. Porque tem gente que escuta TVC só pela internet, só tem um sonzinho da TVC. Outros assistem diretamente. Então, bom dia para todos vocês, espectadores da TVC. Primeira TV web do Estado, a gente sempre tem que lembrar isso daí, porque isso é o marco. Exatamente. Hoje tem um monte de boas TVs, webs, pequenas, grandes. É importante, né, Ferê? Então, a gente tem que ressaltar sempre. É aquele negócio que eu sempre falo. E tem gente que não gosta quando eu faço alguns comentários. Mas a gente tem que ser justo. O pioneirismo é nosso. O pioneirismo é da TVC. É nosso, é nosso. É, não, é, a gente participou disso aí. É claro, é claro. E a nossa história realmente vem de longa data. Né? Como eu costumo falar, eu estou há 34 anos aqui em Maricá, você, porra, tem mais ou menos a mesma época. É, exatamente. Ninguém fica tanto tempo a passeio, né, o Cantarelli? Faz uma passagem do teu histórico veículo, dos teus veículos, para que aquele internauta que nesse momento aí está lhe assistindo, para conhecer um pouquinho, né, do trabalho do Peri. Eu nem dei bom dia para o Robson. Bom dia, Robson. Olha só, a gente falar da gente mesmo é complicado. Mas então é um breve resumo. O Peri é formado, eu sou engenheiro formado, né, mas desde a comunicação chegou, porra, para mim, muito antes da engenharia. Eu faço comunicação desde os 13 anos de idade. Né? Eu sou da época, porra, de estar fazendo eventos, né, festivais de música, jornais, estudantis, né, foi presidente de Grêmio na época de chumbo, porra, do Médici, do Geisel, né, eu fazia eventos teatrais, festivais de música na época, com quatro caras do Doi Code sentado na primeira fila, cara. E beleza, hein, doi? Não, e era legal porque, veja bem, a gente não incomodando eles, cara, eles não nos incomodavam e no final ainda batia nas costas. É, menino, continua assim que você não vai nos incomodar, está indo bem. Legal isso daí, é bacana, né. Então, a história da comunicação vem de longa data, né, desde os meus 13 anos. Me formei em engenheiro, né, mas continuei na comunicação. Comecei, na verdade, no rádio. Tinha um jornalzinho da escola, mas profissionalmente eu comecei realmente no rádio, né. Comecei aqui no Rio, na JB. Fui parar na Piatã, inaugurei a Piatã lá em Salvador. Em seis meses colocamos ela em primeiro lugar, batendo Aratu, batendo porra as grandes emissoras porra da, lá da região, a Itapuã, né. Passei também um pouquinho pela Itapuã. Depois eu voltei pra cá. E aqui em Maricá a gente tem uma história, né, de 34 anos, da antiga Somari, do nosso amigo Renatinho. Você também, né, você também criou um desfile de edifícios, né, até de... Ah, sim. Não, e aí a gente começou a fazer eventos. Desde 95 a gente está fazendo evento aqui em Maricá. A PR Produções esse ano está fazendo 20 anos. Dia 31 de dezembro ela faz 20 anos. E também ninguém fica 20 anos, né, enrolando o povo, não é verdade? É muito tempo. E aí a gente começou, no ano 2000, a gente começou também essa parte... Ui, já vim, depois está fazendo algo de moda. Das gordinhas, né. Das gordinhas, das gordinhas, há cinco anos. Tá, 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 tá. Estou gostando, né. Não, é legal, mas olha só... Uma gordinha bonitinha, né. Tem, tem, tem. Inclusive tem, nós vamos amanhã... Amanhã vocês estão convidados, né, no restaurante Bambino Douro, ali no quilômetro 22 e meio em São José do Imbassaí, vai ter o concurso A Mais Belo Estudante, que também é tradicional. Estamos completando 10 anos de concurso A Mais Belo Estudante. Então os nossos eventos não são... O festival de música esse ano está indo para a 17ª edição. Então não são eventos de 2 anos, 3 anos, o evento que acontece agora e acaba. Não, os nossos eventos são de 17 anos, 15 anos. Esse daí, o A Mais Belo Estudante, 10 anos. Os 10 gordinhas estão indo para o 15 anos. Há uma continuidade, né, Peri? Isso é importante para qualquer empresa, né. Pois é, exato. A continuidade. Fale bem ou falo mal, mas o Peri está aí no mínimo, no mínimo, no mercado há 17 anos. Não, nesse mercado há 20 anos. 20 anos. Mas com o apoio da prefeitura. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas não tem nenhum apoiozinho da prefeitura? Nem faço questão que tenha. Mas foi esse trabalho maravilhoso, você não tem nenhum apoio da prefeitura? Outro dia... Mas é um trabalho de cultura, de arte? Sim, mas olha só, mas preste atenção. Fazer cultura no Brasil é complicado, vocês sabem disso. Nem tanto, né. Nem tanto, porque a gente vê aí diversos artistas aí que desviaram milhões do Ministério da Cultura. Não é tão difícil assim. Fazer cultura honesta aqui no Brasil, correta aqui no Brasil, é complicado. Talvez eu tenha me colocado mal. Mas olha só. E respeitadas as devidas proporções, nós somos o retrato do Brasil. O Maricai é o retrato do Brasil. E eu não culpo só o atual prefeito, não. Isso daí, desde que a gente começou, e eu comecei no último ano do governo do Wilton. Não vou culpar o Wilton. Era um aninho só dele. Mas tivemos o governo todo do Luciano. Tivemos os dois governos do Ricardo. Que foi o único que nos apoiou. Deu um apoio pequeno. Mas... Posso falar, Cantaré? Claro. Sempre. Eu vou sair daqui preso. Não. Nós estamos na democracia ainda. Quando o Ricardo veio para a reeleição, a gente já tinha acertado o apoio ao 5º Festival, 6º Festival Nacional de Vozes e Violão. Que ele foi o primeiro apoio que nós recebemos da Prefeitura. A gente tinha apoio de outros pequenos eventos. Mas no evento maior, que é o Festival Nacional, que a gente recebe músico do Brasil inteiro, nós recebemos no 4º Festival. Foi lá na Munho do Sul. E que o Ricardo foi. E ele ficou doido. Quando ele viu o que era o Festival, ele ficou doido. E quem vai assistir fica doido. Realmente é uma coisa de maluco. E nesse ano, quem ganhou foi José Alexandre. Com a música Me Joga na Parede e Me Chama de Lagartixa. Uma música engraçadíssima. E para quem não sabe, quem não é festivaleiro, José Alexandre é só o autor de Léo e Bia, Bandolins, Agonia, junto com Oswaldo Montenegro. Então o festival traz essa galera forte. Então, o Ricardo ficou doido. Apoiou a gente no 5º Festival, que foi um sucesso. Realizamos lá no Santa Mônica. 952 pessoas na final. Beleza. Fantástico, fantástico, fantástico. No 6º ano, fechamos a parceria para o 6º Festival. E a gente tem que entender que o orçamento da cidade também, na época, não era assim, esses milhões de reais que chegam todos os meses, só de royalty, né? 130 milhões esse mês. Pois é. Não, 13 milhões. 13 milhões, desculpa. 13 milhões. 13 milhões, é. Já estão chegando aos 130 milhões esse ano, uma coisa de maluco. Mas, depois até era interessante o Cantarelli a gente falar sobre isso. Onde é que tem esse dinheiro todo? Mas aí, fechamos uma parceria. Mais de 500 milhões nesse... 566 milhões. É, 500 milhões, desde 2009. Desde 2009. Não podemos esquecer, são 500 milhões. Isso daí, os valores oficiais, porque tem outros repasses que a ANP não divulga. A gente vai falar, era interessante a gente falar nisso. Mas aí, só para a gente sacramentar. Então, fechamos a parceria e eu propus ao pessoal da cultura, em vez de vocês me darem, por perto do festival, o valor inteiro do apoio, 3.500 reais. Em 2004. Vamos parcelar em... 5 parcelas de 750. Bom, fechado. Recebi a primeira, recebi a segunda, quando de receber a terceira, fui chamado, não vou citar o nome da pessoa, mas fui chamado pela assessora de imprensa, ou subsecretária de comunicação, seja lá o que for. Na época era Bernadette. Não era para falar o nome. Ah, bom, você não falou nada. Pois é. Nossa amiga Bernadette, já que você falou. E aí o pessoal estava andando com aquele plásticozinho. Sou Ricardo, voto no Rio. Sei lá, um troço assim. E aí ela falou assim, precisamos que você coloque o plástico no seu carro. Falei assim, eu não vou colocar plástico nenhum no meu carro. Ué, mas o Ricardo está te ajudando. Falei assim, não, o Ricardo não está me ajudando. Quem está me ajudando é a prefeitura municipal de Maricá. E se eu fechar com o Ricardo, eu fecho as portas, porra, para o Kennedy, porque naquela época, naquela eleição tinha Kennedy, Carolina, Wilton, tinha um monte de gente. Nunca ninguém impôs isso para mim, nunca. Mesmo aí, nenhum dos prefeitos impôs uma situação dessa para mim. Pois é. Aí, o que aconteceu? A Bernadette colocou para você isso. Colocou, colocou. A Bernadette. A Bernadette colocou isso daí para mim. Eu estou achando mais de dois ainda. Logo para você, Perê. Você que é um cara tão pacífico, todo bem. Aí, nem tanto. Aí, o que aconteceu? O Perê, obviamente, não colocou o plástico e o Perê não recebeu as outras três parcelas. Represário em cima do... Oh, cara. De batada nas costas. Mas o dinheiro era para você fazer compra em casa, Perê? Hein? O dinheiro era para você fazer compra em casa? Para fazer cultura, trazer cultura para o município. Ah, cultura para a cidade, para o município. Não era para você usufruir desse dinheiro fazendo compra? Não, não, não. Porque... Ah, é, mas... Interessante isso, hein? Pois é, exatamente. Eu achei que era para você fazer compras. É, não. Antes fosse. Talvez se fosse, podia ser liberado. E eu estava usando o plástico. Eu não vou usar o plástico porque esse pessoal tem que entender. E aí vai uma mágoa também muito grande do atual prefeito, que era um dos grandes defensores do Festival Nacional de Vozes e Violão. Ia lá, batia palma, participava, ia nos nossos eventos. Uma vez, ali na casa de Andréia Cunha, ou Andréia Monken, como queiram, ali na Lagoa de Arassatiba, você sabe onde é que é? Teve uma reunião sobre cultura. E todas essas reuniões, antes dele ser prefeito, me chamava e falava que é um trazer a Lona Cultural, que estava fazendo sucesso aqui no Rio de Janeiro, ia trazer para cá e a Lona Cultural ia ser inaugurada com o Festival Nacional de Vozes e Violão. Depois que a gente entrou, procurei, o Quaquá falou para eu conversar com o Sadi, lembra do Sadi, né? Lembro. E o Sadi me virou as costas. E aí o governo começou a virar as costas. Tem uma foto minha, quando da inauguração das obras do Centro Cultural em Fio, que o Zola me ligou. Mano velho, vem aqui, que o Quaquá quer falar com você. Eu falei, mas eu não quero falar com o Quaquá. Mas vem aqui. Aí o Quaquá pegou o telefone. Mano velho, a Jola tem essa mania. Mano velho, mano velho. Peraí, vem cá, eu estou aqui. Não vou não, Quaquá, estava fechando uma edição do Barão. Não, não, vem cá, vou ficar aqui até mais nove e meia, por favor, vem aqui. Aí foi, fechamos. Um apoio ao primeiro Miss Maricá. A gente estava retornando com o Miss Maricá. E na versão latina. E na época o Zola gostou muito da ideia que ele era subsecretário para assuntos da América Latina, um troço assim, que botaram... É, não, eles fazem uns nomes assim fantásticos, né? E aí, quatro mil reais. Quatro mil reais. Colocamos a logo da prefeitura. O primeiro foi três quinhentos, esse foi quatro. Então a gente não está falando aqui de valores, né? É, não, ninguém está falando de milhões. Aí, eu vou fechar essa conversa com uma desse ano. Aí, estou aguardando até hoje esses quatro mil. Que Zola começou a jogar a banana para Coacó, Coacó não respondia, dizia que o Zola que estava era o tio Moneiro, ele que está capitaneando. E fizemos o evento com a logo da prefeitura. Só que não teve apoio. Nenhum. Mas levamos a nossa menina, na primeira vez que a gente entrou para essa versão latina. Trouxemos um quarto lugar no estadual. Foi legal. Bom, bom. Foi legal, foi legal. Não que ela não merecesse ser a primeira colocada, mas... Ah, mas... Como é que é concurso? Mas quarto lugar. Entre 18 candidatos, foi bem razoável. Bom, aí o tempo foi passando. E aí, veja bem, de vez em quando eles até realmente me procuram. Bom, está precisando de alguma coisa? Eu falo assim, não estou precisando de nada. Eu coloco a logo de vocês, porra, para vocês não me chatearem. É só isso. Vamos fechar assim? Eu coloco, não tem problema nenhum. Ah, então por isso que o pessoal está achando que você está tendo apoio. Já, de vez em quando eu acho que eu estou trocando de carro. Tenho uma frota de blazer. Eu tenho duas blazer velhas. Mas você não tem apoio então? Você bota o logo, mas não tem apoio? Quando... Não, é para não me chatear. É só para não me chatear. Esse ano... Vamos fechar, porra, porque a gente tem outras coisas, porra, para a gente conversar, né? Esse ano... Suzana Cardoso, coordenadora do MIS Estado do Rio Universo. Me procurou... Procurou o Juninho de Búzios, ligado à galera do PMDB. Procurou Vinícius Moro, que é secretário de uma outra pasta de esportes, infância, juventude, um negócio desse. E ela quis trazer de volta o MIS Maricá versão Universo. Que teve alguns problemas alguns anos atrás aqui e parou de ser feito. Parou três anos de ser feito por uma outra coordenação. E Suzana Cardoso chegou e colocou assim, só faço se o Peri me ajudar. Então fizemos uma reunião e em um mês e uma semana eu organizei o concurso. Fizemos o MIS Maricá Universo. Onde fomos conversar com o secretário de cultura, o senhor Romário, não o conhecia, nem sei se ainda é. Não é o Romário daquele outro veículo, não. Daquele site. Nenhum jogador de futebol. Conversamos com o senhor Romário, ele disse, puxa, isso é interessantíssimo, porra, pra cidade. Qual é o apoio que se precisa? Apenas a inscrição da menina no concurso estadual. Doze mil reais. Realmente, um valor maior do que esse que eu já falei aqui. Mas, Cantarelli, qual foi a banana aí? O pessoal tá, 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 você pode mandar um abraço aí pro Marcelo, ele do Bairro da Amizade, que tá na audiência. Marcelo Luiz Krerker. Bom dia, meu amigo. Sabe que você mora no meu coração. Independente aí do lado partidário. Tá mandando um abraço aí pra Jônia. As portas aqui do, tanto da TVC, quanto lá do nosso escritório e da minha casa em particular, está aberta pra você, meu amigo. Você sabe disso. O carinho que eu tenho por você. Até aproveitando a deixa aí, olha, se você... Aqui, tá, em tempo real, aqui, direto, aqui comigo, né? Através do Zap, né? É de verdade. É 95146480, né? Repete, repete. 995... 995146480, né? Aí você já entra no papo aqui. Se você quiser bater o papo ao vivo com o Perio... Faz pergunta pra gente. Olha, os telefones são 2637-2275 e 2295-2633. Podemos botar dois ouvintes ao mesmo tempo, né? Pra que possam participar desse bate-papo. Nosso Twitter tá aberto também, que é o arroba TV Copacabana. O nosso Facebook TV Copacabana. O nosso Skype TV Copacabana. Canais aqui no Volta, pra que o povão possa interagir. Não só o povão, né, Cantarelli? Parte da política também, que nós vamos falar da política de Maricá. Não, mas olha só... E eles se omitem. Ligar ou eu tenho medo de me ligar? Até pra questionar, porque olha só, eu tô fazendo aqui acusações. É, você já acusou aqui brincando duas ou três pessoas, né? Por alto. Por favor. Você agora vai concluir os 12 mil reais pra gente poder... É, então só... Deixa só pra... Só pra pegar o gancho, Peri, e informar pra vocês. Hoje a TVC, Peri, ela tem uma audiência muito maior fora do que internamente. Isso é triste, isso eu fico triste, porque eu acho que a TV Copacabana... Eu sou muito mais reconhecido lá fora do que aqui em Maricá, pô. Entendeu? Então, bebê, então... Cantarelli, eu tô em 32 municípios, porra, fazendo evento. Então, pra você ver... Reconhecido. Aqui eu não sou... Quer dizer, eu sei que o pessoal dos grupos dos generais aí tá assistindo, Mas o que eu tenho que passar pra vocês é o seguinte... Nós vamos tocar na esfera federal, estadual e municipal, né? Como a gente sempre faz em todos os programas. Mas, pra que vocês fiquem cientes, Hoje, a cidade de Maricá passou a ser o quartel-general do PT. O próprio prefeito falou isso, que ele iria usar Maricá como o centro operacional da esquerda, No sentido de resgatar a essência... Não só o quartel, mas como o cartão de crédito também dos políticos do Brasil. Então, você veja bem. Pra que vocês possam avaliar as dimensões que hoje a cidade de Maricá tá, né? Nós aqui, né, temos a própria filha do Lula, que reside aqui na cidade. Marcelo Sereno é amigo do prefeito. Ela mudou, ela mudou ali pra Cambuinhas, a filha do Lula. E a neta mudou. Aí a neta é representante dos jovens de Maricá morando em Cambuinhas. É um verdadeiro absurdo. Eu não sabia, eu não sabia. Então, pra vocês terem a noção do que é Maricá. E nós temos a necessidade também... Eu não vou começar a rir aqui. Não, não, não faz isso não, Pedro. Vou começar a me chamar de debaixado aqui. Mas vocês têm total liberdade de telefonar, pra tirar suas dúvidas a respeito de algumas situações que estão acontecendo aqui na cidade. E contestar isso que a gente tá falando aqui, cara. Por exemplo, agora mesmo nós temos uma polêmica que é o nome do Hospital Tinha de Vara, que nós vamos colocar aqui em pauta também, né, aonde o vereador Felipe Eoni, já em plenário, fez o registro, né, na última sessão, o escritório de advogados de Belo Horizonte. O Partido Social da Família Brasileira. E mandou pra todos os vereadores, já, é, para que eles fiquem notificados, caso seja votado, que com certeza, é o que dá a entender no documento, que eu tenho o documento. Todos vão, é, fazer parte, é, de um crime em andamento, segundo esse próprio documento. Porque se existe uma lei que proíbe, e quando você, é, tem o conhecimento da lei, lá na frente você não pode usar... E a casa da lei não pode ser omissa, né. E nós estamos falando de casa das leis, né, a Câmara de Vereadores é a casa das leis. Então, sabe... Mesmo ali, tendo pessoas que não sabem nem escrever o nome, o seu próprio nome, ali é a casa das leis. E isso é uma questão que vai deixar o prefeito, o Quaquá, muito chateado, porque todos nós sabemos que o Che Guevara, pra ele, é um ídolo, né. É uma pessoa que tem uma identificação muito grande. Antarelli, pegando o teu gancho aí, ele é um comunista, nós sabemos o que o Quaquá quer implantar, não só na cidade de Maricá, mas em como todo o Estado e Brasil. E agora ele, população, pra te enganar, ele querendo falar que é patriota, está colocando bandeiras por toda a Maricá, bandeira brasileira. Não acredite. Isso tudo é uma mentira. Em toda a Maricá. Por que que ele não bota na faça da bandeira? Na estrada já tem umas seis bandeiras. Mas na faça da bandeira... Vocês não viram ainda? Na estrada tem seis bandeiras do Brasil, por causa desse debate que ele é comunista. Quer ver a bandeirona, quer ver... Caiu na bateria. Não podemos esquecer, pessoal, que está sendo colocado na cidade de Maricá, bandeiras do Brasil. Porque nós estamos batendo nesse negócio dele trazer nome de comunista pra cá. Nome de pessoas, assassinas de criança. É isso que a gente está debatendo. Ele está querendo enganar você, população. Você sabia disso, Pereira? É, não, eu estou sabendo. Deixa eu só, porque eles me pediram aqui pra fechar essa história dos tais 12 mil. Pra acabar de contar a nossa história. Enquanto o Cantarelli coloca a bateria aqui. É tudo ao vivo, é tudo ao vivo aqui. Tem a bateria. É. Então, o negócio é o seguinte. Cantarelli, levamos a nossa miss, fizemos o concurso, levamos a nossa miss com transmissão pela Bandeirantes. Transmissão pela Bandeirantes, direto da cidade do Samba, onde no ano anterior, durante uma hora e meia, gastou-se quase 7 milhões. Os números oficiais foram 4 milhões e meio. Mas foram 7 milhões que foram pra Grande Rio, pra ter aquela visualização da Globo. Pô, legal, né? Foram os cargos de nomeações que foram, né? Sim, com certeza. 7 milhões é por barra. E aí, não se gastou 12 mil reais pra pagar a inscrição por da menina que foi representar o município de Maricá no Miss Estado do Rio Universo, transmitido pela Bandeirantes, onde o Maricá apareceu durante uma hora e meia. Por 12 mil reais. Iria aparecer, né? Não, apareceu. Nós levamos. Nós não tivemos o apoio da Prefeitura. Ah, a Prefeitura não pagou os 12 mil reais. Não pagou, mas nós levamos. Porque Suzana Cardoso acreditou em mim. Mas eu acho que o Prefeitura não sabia disso, Pedro. O Prefeito sabe de tudo, Catarelli. O Prefeito não sabe de tudo. Ele sabe de tudo. O secretário, ele delega poder. O Pacoá hoje, já falei isso pra vocês, o Pacoá hoje tá num patamar maior. Ele acha que está. Não tá, tá. Ele acha que está. Não tá, tá. Ele esqueceu a essência dele. Sim, ele não sabe. Pode ter até esquecido isso. Não discorde de você, não. Mas que ele hoje tá num patamar maior, ele tá. Se ele não sabe ou não soube, aí a culpa é do senhor secretário de cultura Romário e do Vinícius Mouro. Aí eu acredito. É Vinícius Mouro, né? O que tá junto com Felipe Bittencourt? Sabe por quê, ô Diorno? Olha, dificilmente... Vinícius Mouro agora tá na Secretaria das Duventuras ou alguma coisa. Isso, um troço assim, exatamente. Poucos os secretários que têm acesso ao Pacoá. Um deles, eu posso garantir, é o Cazula, né? Que viaja agora mesmo, tá na Itália com ele. Vamos tentar daqui a pouquinho... Não só o Cazula, né? Não só o Cazula. Amém. Olha, vamos tentar um contato daqui a pouco com o Itália. Na Itália? É. Ele tá aí na Itália de novo, Cantarelli, prefeito? Mas ele não tava semana passada lá... Ele foi até no Vaticano. Meu Deus. Eu tava no Vaticano. Maricata, você tá no quê pra ele, então? Passagem? Peraí, deixa eu falar, deixa eu falar. Ele, eu recebi... Peraí, Diorno. Eu recebi notícia agora de manhã que ele fechou um contrato lá com uma empresa a se estabelecer aqui na cidade. Todo ano ele fecha contrato com as empresas, Cantarelli. Eu não vejo as empresas entrar, o povo cada dia mais sem emprego. Ele fez aí 20 milhões há dois anos atrás. É, Diorno. Eu vou, vou, vou... Você viu por que eu não trouxe você antes? Porque tem que trazer outros pré-candidatos, cara. Você tá aqui como meu convidado, não faz assim. E se quando tiver os outros pré-candidatos, aí vira, sei lá. Se daqui a pouco ele vai falar que eu trouxe você e não trouxe o outro. Qual foi a empresa que o prefeito vai trazer? Eu quero botar no ar pra que a primeira dama, né? A nossa querida... Rosângela Zaidan. Ela mesmo, né? Passa pra gente essa informação. Olha, eu vou pedir aqui, ô produção, pra você fazer o contato com ela, né? Né? Diretamente da Itália. Você, olha, eu tô gastando um dinheirinho com você pra você aprender o italiano bem. Então você, né? Dá conta aí do recado e coloca lá com a telefonista, olha. Vê aí pelo zap mesmo, né? O nosso produtor não apareceu, você viu o Chiquinho, porque hoje ele tá de terno e gravata e ele não quer aparecer. Olha, deixa eu... Pra falar com o prefeito do município de Maricá, Cantarelli, e com a primeira dama de Maricá, você liga pra Itália. Você tá vendo, população? Esse é a Maricá de hoje em dia do PT. Pra falar com o PT, pra falar com o prefeito, liga pra Itália. Mas ele tá trazendo as grandes empresas pra investir aqui na cidade. Há seis anos eu não vi uma. Hã? Há seis anos. Mas elas tão construindo, pô. Aonde? Lá em Pontanegra, o hotel, o teleférico. O teleférico não. O resort. O resort. Cadê os árabes? Cadê os árabes que ele foi? Tá lá construindo em Pontanegra. Eu vou embora, Cantarelli. O resort. Você falou que o programa era sério, o Cantarelli. Mas o resort, pô. O resort não tá lá. Você é programa de humor, Cantarelli? Mas e os chineses? Os chineses, peria? Peria os chineses? Tá tudo comendo pastel aqui na praia. Não é nem chineses, é coreano. Coreano. Gente, ele rodou o Brasil falando que ia trazer empresa, Cantarelli. Mas você quer que a empresa nasça do dia pra noite? Mas seis anos não deu pra nascer, ele é um prego. Não, peraí, peraí, peraí. Um tijolo? Então tá, esquece o chinês, esquece. E os árabes? Os árabes? Que vieram em 2009. Ele foi enganado. Foi, cara, tudo lá da do Saara. Esse pere. Cantarelli, eu vou embora. Isso aqui. Peraí, peraí, peraí. É programa de humor, cara. Peraí, 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 ele foi enganado. Você não pode ser enganado? Não pode ser, não? Você foi enganado, Cantarelli. Há quatro anos, eu tô sendo enganado. Você foi enganado, Cantarelli? Há quatro anos, eu tô sendo enganado. O cheque, porra. O cheque, depois mais tarde, vim saber que o cheque era lá. Era milk-sheque. Pô, pá, tá ali viu o Cantarelli. Faz isso não, pô. Cantarelli. Naquele dia, lá no Maria do Céu, era o meu amigo Nazir, que vendia espirra na Belina. Se lembra do Nazir? Eu lembro que é o Nazir, hein? Nazir tá lá. Tava nessa reunião. Era o único verdadeiro. Era o único. Onde ele? Mas tá onde ele? Tá lá no mesmo lugar dele, lá. Ele abriu o estabelecimento? É, ele tem. Ele alugou aquelas lojas todas lá. Cantarelli, perigo. Vocês como meio de comunicação. Esse cara não deixa a gente falar com o 114. Fala. Como meio de comunicação. Há dois anos atrás, Maricá foi pra Mostra de Câne. Um projeto de mais de 15 milhões de reais, onde a metade da prefeitura foi pra lá. O que que trouxeram pra Maricá disso aí? Entrou pelo Câne. Entrou pelo Câne? Entrou pelo Câne. Não, vocês são dois meses de comunicação importante na cidade. Pô, vocês querem que a sementinha já brotifique, já dê fruta assim? Tá plantada. Cantarelli, então peraí, vamos falar mais de cultura. As sementes são plantadas em solo festo. Festival de Câne é sua área. Pelo amor de Deus, Felipe. Olha só, vamos lá falar um negócio aqui. Foram 15 milhões. Festival, eu não quero defender, não tô aqui defendendo as nossas coisas não. Até porque todos esses prefeitos que passaram em 17 anos do Festival Nacional de Voz e Violão, não foram à aula da Tia Maria de preposição. Eles não sabem qual é a diferença do em para o de. O dia que eles souberem que o Festival Nacional de Voz e Violão é de Maricá, o troço muda de figura. Porque por enquanto eles acham que é em Maricá. E aí o que que acontece? Há 17 anos atrás, 1999, quando nós fizemos o primeiro, sabe aonde começou o Festival Nacional de Voz e Violão? Aqui na Taberna de Marilá. Eu me lembro. De quem era a Taberna de Marilá? Sérgio Mesquita, do Ratinho, do Coacuá, do Júnior. É isso mesmo. Que eu era do grupo deles, eu, Oldemar Bandeira, Saraiva, essa galera toda. Começou lá. O festival começou lá, sabia, Júnior? Pois é, você não sabia. Beleza, beleza. Pois é, e aí, nesse mesmo ano, começou uma feira literária, numa cidadezinha chamada Paraty. Hoje. E aí eles tiveram apoio por de mídia, tiveram apoio da prefeitura, e hoje a Flip é um dos maiores eventos literários do mundo. E tem 17 anos. A mesma idade do Festival Nacional de Voz e Violão, que poderia ser uma referência para Maricá. É isso daí que eu quero colocar. A diferença. Olha, eu queria agora, vamos aqui organizar... Zaidan, atende aí, o menino está ligando aí. Não tem... Oh, 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 tem algum pessoal que está lá na assessoria. Alô, Castor Velho. A gente vai fazer o Zaidan atender aí, olha, para a gente botar lá no ar para falar aí sobre... sobre essa empresa de sucos de laranja, sucos de fruta, que está vindo da Itália para se estabelecer aqui na cidade de Maricá, para dar mais detalhes sobre isso aí, olha. Mas vai ser só a polpa da fruta? Porque não tem água para fazer o suco? O senhor quer saber. Como é que vai fazer? Não, mas é problema da cidade, é de Estado. Aí é Marcelo Delarone. O seu companheiro. Cantarelli? É. Todo mundo tem esse problema de entender que o problema da água não é do Estado, e sim do município. Mas a Cidaya, tem um contrato lá com a Cidaya. Encerra o contrato. Foi renovado. Cancela o contrato. Se não está sendo bem atendido, porra, cancela o seu contrato. Cancela o seu contrato. Inclusive é o que eu estou pedindo na ação popular, tá? Isso, o contrato é o contrato. O prefeito instituiu a empresa. E tem 32 funcionários? Sabia disso, Cantarelli? Como? É, eu vi. Vamos averiguar isso daí? Tem dois anos. Tem dois anos. Pois é, eu gostaria que alguém da prefeitura... Água de Maricá? Não sabia disso, jornalista. Mas não tem que ter água. Não, pois é. É, a água de Maricá contratou carros-pipas. Para Cidaya, para escolas, hospitais. Ah, então é água. Construindo a 273 mil reais. E esse mês. Não, não, então é água. Está cumprindo o que está a essência dela. Água de Maricá, carro-pipa. Eu gostaria que alguém trouxesse mais informação das águas de Maricá. Pessoal da prefeitura. Água de Maricá, carro-pipa. É. Já resolveu, Pedro. Pipa de Maricá. Olha aqui. Quase sai um negócio legal aí, hein? Repete, por favor, Peri. Pipa de Maricá. Vamos passar lá, olha, vamos passar lá para a esfera federal. Lembrando a vocês que o nosso telefone é o 2637-2275, 2295-2633. Você liga, faz a sua participação, discorde do Peri. Discorde. Fala para o Adorno. Não acreditem em nada do que eu estou falando aqui, por favor. E por que o subsecretário não esteve aqui hoje, Delarole, Marcelo Delarole? Você é o convidou contra ele. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vocês acreditam? Primeira mão que eu vou falar aqui para vocês. Fui convidado para ser prefeito, candidato a prefeito pelo Partido dos Militares. Alô, meu general Mourão. Pega acesso àquela documentação que chegou lá para o líder maior. A respeito dessa situação aqui de Maricá. E eu soube, eu queria até depois questionar ao Jornal, se me for permitido, que não foi só pelos militares, foi por uma grande entidade representada. A maçonaria, a loja, né? Podemos falar? Porque olha só, a maçonaria no Brasil, ela tem primeiro uma respeitabilidade ainda muito grande. Maricá tem? Temos, nós temos umas lojas aqui. Cinco lojas de Maricá. Cumpridoras do dever, da espada. Tentam, tentam, mas não tem o devido apoio. Não tem... Tudo honrados. Pela ordem e pela justiça. Fazem o possível para que o sejam. Será que o Sérgio está só cinco? Não tem conhecido? Ah, vamos lá. Um deles está na Itália. É mesmo? Ah, tá. E a espada foi jogada na latrina. Vou deixar isso aqui, que daqui a pouco vou... Eu só quero lembrar, para quem não sabe, a importância da maçonaria no Brasil. Com certeza. A maçonaria no Brasil foi somente a grande responsável pela independência do nosso país, pela abolição da escravatura, pela proclamação da república e interferiu decisivamente na saída do comunismo na época de 3032. Com certeza. Aproveito e mando um abraço aqui, olha, para um dos grãos mestres, que esse eu tenho respeito por ele, que é o doutor Moura, bom combatente, está sempre... Moura, Moura é parceiro. Mesmo doente, mesmo aí, está sempre na linha de frente, fazendo, né, cumprindo o seu juramento. Então, a esse eu tenho respeito aí. Agora, podemos passar para a espera federal? Podemos. Só para falar aqui do que o Peri trouxe a tona aqui, Peri, realmente, não podemos andar sozinhos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa minha crescente aí. Agradeço muito a vocês da imprensa aí. Agradeço muito a vocês da imprensa aí, que vem dando uma ajuda enorme ao Robson de Orno, a esse grande trabalho. Todos nós temos alguém que nos ajuda. Todos nós... Todos nós temos alguém que nos ajuda. Agora, Robson de Orno. Todos nós temos que ter alguém que nos ajuda. Agora, Robson de Orno. De novo, Cantarelli. É o trabalho, Cantarelli. Isso é o trabalho em conjunto. E combustível poderoso, Peri. É um trabalho... É um trabalho... É um trabalho importante. Liguei para o meu amigo, tchau. Um abraço para o tchau aí da Globo. Tchau, quero saber que é... Cantarelli, presta atenção. A minha... Pode falar, papapá... Você é o homem da verdade. Cantarelli, todos nós temos alguém que nos ajuda. Ninguém anda sozinho nessa vida. Você acha que eu enfrento toda essa... Essa corja aí, de peito aberto? Não. Tem que ter alguém por trás de mim. Tem que ter alguém acima de mim. E tem. Um não, um monte. Fala para a gente quem é. Vocês saberão. Será que vai... Será que vai ajudar a gente, Peri? Vai ajudar trazendo dignidade. Eu não quero subir e ficar na mesma altura. Dando valor a quem merece. Que se dê valor, exatamente. Que se dê valor e sejam justos. Só isso. Dando valor. Se ficar na altura de um pé com pé com a gente, Peri, ele já saiu do chão, entendeu, Peri? Coisa que vocês nunca tiveram. Vocês ainda continuam de patinete? Por quê? Todos esses que passaram por aí, se aproveitaram de vocês... Mas isso vai acabar. Se aproveitaram de vocês. A grande mídia de Maricá é uma mídia desunida. Poucos sentam um do lado do outro. Primeiramente ali, já para ser respeitada. Tem que sentar primeiro. Ninho, nenhum cubículo ali. Dois por dois para sair na porrada. E poderem se ajeitar. E se ajeitar. Sabe por que vocês andam ainda de patinete? Porque vocês mesmo... Opsons de horno. Opsons de horno. Ele reconhece que ele realmente deixa de lado. Peraí, 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 peraí. Porque essa é a verdade que eu estou te falando. Ele vai reunir a imprensa toda agora. Olha só. Onde eu colhi a câmera? Essa daqui? Essa daqui? Olha só. Os troços daqui já me chamaram dizendo que o troço ia ser sério. Não, não, não. Mas é sério, pô. Mas é sério, peraí. É sério. No último ano, peraí, com certeza ele vai fazer isso. Ele vai fazer no último ano. Ele vai fazer. Marcelo de la Roa, ele vai chamar para fazer. Todo mundo quer fazer. Eu não. Eu não. Eu venho desde antes falando, ó, temos que sentar. Temos que fazer uma imprensa realmente, assim, unida na cidade. Nós não nos respeitamos, ô Robson Gilor. É isso aí. Olha só. O último encontro da imprensa de Maricá foi quando o povo presidente do sindicato de jornalistas do estado do Rio de Janeiro veio aqui para me dar posse como delegado. E aí tem uns três anos, sei lá. Lá no seu Pedro, você esteve lá conosco. Onde eu consegui reunir o Orfeu, eu reuni a imprensa toda, né? Infelizmente, teve uns dois ou três que não participaram. Você não acredita que a Cláudia só vai na CNP? Você não acredita que agora o canal dele só é CNP? É, a CNP gasta ali uns 500 mil reais. Mas ele não vai vir aqui para debater. Você acha que não? Eu queria ele debatendo comigo. Você acha que ele não vem? Eu queria ele debatendo aqui. Mas não, você acha que ele não vem? Não vem. Você acha que ele não vem? Eu tenho certeza que não. Aí, tá feito o desafio para você, líder. Prefeito, estamos te esperando aqui. Líder? Prefeito da onde, gente? Ele está na Itália, da Itália? Ele está trabalhando. Está trabalhando. Está trabalhando. Está até aqui, vai trazer suco, vai ter de suco. Mas você não acredita, meu Deus. Ah, por isso que ele foi para o Vaticano, para ver o sumo pontífice. Mas nada mais justo que ele não. No sumo da laranja, sumo da laranja. Aí, está trazendo o suco, não é isso? Vai trazer emprego, vai gerar emprego. Eu vou embora. Mas você não, mas vocês, vocês, eu tenho que falar aqui. Não, o Maricá não está, não está, não. Não, Joel, eu tenho que falar. Cantarelli, eu recebo os 50 pedidos de emprego por dia. 50 pedidos de emprego por dia que eu recebo, Cantarelli. Cantarelli, nós estamos passando por uma recessão na nossa cidade. Eu almoço todo dia fora. Olha, hora do almoço, às 12 horas. Não tem ninguém almoçando na cidade, Peri. Ninguém. Meu amigo, Robson Giorno, eu sempre, porra, bati naquela história e ele sabe muito bem daquela brincadeira, daquela brincadeira trágica que eu faço da Rede Passoponto, que é a rede que mais cresce aqui em Maricá. Meu amigo, só que na Rede Passoponto não tinha lanchonetes e restaurantes participando dessa rede. E agora, tem restaurante fechando o cara. O degrau, o pulo do gato agora, vocês devem conhecer, né, Cantarelli, o degrau, o pulo do gato. O que é o Coupá de Eclacuá? Você conhece, não conhece? O Coupá de Eclacuá também. Hoje, eles caíram o preço e ainda estão dando um copo de guaraná. O degrau, o pulo do gato. O cara é um péssimo administrador, o Coupá de Eclacuá. Quem é péssimo administrador, que é o Coupá, né? Não, o dono lá do restaurante. Mas aí, de todos os restaurantes, referência da cidade. Tem que saber administrar o que é a próxima. Não, é negativo. Todos os donos de restaurantes estão reclamando da queda do movimento. E quando a gente... Mas isso acontece da crise, Felipe. Crise de onde? Brasil. Mas aí começa... Brasil. E os quase 15 mil funcionários da prefeitura não trabalham aqui? Todos trabalham. Aonde? Arduamente. Come aonde, cara? Almoça aonde? Outros de estratégia. Aonde? Trabalho aqui, morri não, Felipe. Eu fui embora. Olha só, você me chamou para fazer uma coisa séria, cara. Mas não dá para fazer um problema. Ah, são assessores levam a trabalhar em outros municípios. Claro, é um ponto de estratégia, cara. Entendi. Por isso que todos chamam de velho, cara. Olha só, sentar. Sentinelas avançadas, porra. E você? A filha do Amilá, que é presidente da UAB, está onde? Qual ponto estratégico? Amilá, presidente da UAB, de Maricá? O homem só mexe com o homem. Ele está assim, já não me enxergar. Me diz aonde a filha dele. Me diz aonde a filha dele está trabalhando. E que ponto de estratégia? A UAB de Maricá, para vocês saberem aí, por favor. Vamos ver onde a filha do Amilá está trabalhando. Na prefeitura. Em qual ponto estratégico? Ela precisa almoçar na cidade. Ela não ganha dinheirinho da prefeitura? Eu fui outro dia fazer uma matéria sobre as péssimas condições do terminal do povo de Maricá. Terminal do povo de Maricá. Muito boa, parabéns, eu ouvi a matéria. Fui eu e o jornalista Walter Monteiro. Terminal do povo de Maricá. Uma identificação grande. Grande, pois é. E aí, está tudo largado, né? O povo que você quer que o povo saia quebrando aqui, o povo quebra tudo. Agora, por que que na época que a aviação Nossa Senhora do Amparo administrava, não quebrava? O povo era mais educado, é isso? Você está chamando o povo de mal educado? Não, 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 não. Ele chamou o povo de mal educado. É o crescimento da cidade. Porque trouxe gente de fora, é isso? Cresceu a cidade. Então, mas olha só, aí, aí, preste atenção, o administrador, o novo administrador do terminal rodoviário de Maricá, está há quatro meses aqui em Maricá, diz ele que morando em Maricá, coisa que eu duvido, ele deve estar... Qual é o salário dele? Não sei, isso daí realmente eu não entrei nesse detalhe, mas deve estar na faixa de uns cinco, seis mil. Quanto? Cinco, seis mil. É o quê? É cruzeiro? Reais, reais. Cinco, seis mil reais. Reais. Não, cinco, seis mil reais. É, 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 é um administrador do terminal, porque ele não... Do povo. Do povo de Maricá. Aí, ele, ele disse que já está morando aqui em Maricá há quatro meses. Acho que é estudo não, hein, Pedro. Não sei. Acho que é por aí. Acho que é trezinho só. Trezinho. Não é não, 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 não. Não era para ser um, Cantarelli, o cara, porra, não. conhece maricá o cara não conhece maricá para que dá para fiscalizar o banheiro como é que é que eu quero ver a gente vai ficar no banheiro na sala de repente depredando você vai ter que entrar lá mas não tem uma bica mais no banheiro eu vi lá o peri colocando lá importa não tem porta o camarada não pode fazer uma droga o pessoal tem lá fazer de motel a direita comunista também que quer de rupo a direita comunista é essa agora não é essa daí a direita comunista essa daí gostou muito essa saiu agora é só acerto ele vai consertar o pessoal vai lá e quebra é oposição cantarelli camarada mora em noveguaçu o administrador ele falou pra mim e mais quase mil e quinhentos da prefeitura né olha como é que ele sofre para pegar este trânsito lá pra cá coitado dele em cantarelli coitado gente poxa é dá uma pena só esse engarrafamento que ele pega mas olha só mas aí diz que a única parte isso daí a gente não colocou na matéria mas ele diz que a única parte boa do dia dele quando ele vem de noveguaçu pra cá é quando ele entra no ônibus da amparo com ar condicionado e vem descansando mas eu não pude botar isso na matéria porque senão iria ser mandado embora porque a única parte é do ônibus da amparo mas ontem fui questionado vocês estão deixando a gente falar mentira ele não falou nada disso não olha você está todo mundo me perguntando que é desde vermelhinho ninguém está vendo vermelhinho está servindo as igrejas aos cabos eleitorais do PT e maricá olha só foi mas ele não estava no outro itinerário você não teve com o secretário lá as quatro linhas que foram feitas a partir de 7 de setembro todas elas viraram uma e que anda pelo município todo com ponto final ali no quilômetro 22 e meio em São José do Embaçaí mas está circulando? está circulando só que hoje a frota de 13 veículos está reduzida a 6 veículos então é isso aí vocês estão reclamando que vocês não estão vendo caiu para 4 um bateu e o outro está com para-choque da frente quebrada todos, todos com pneu careca aguardem a matéria que nós vamos fazer vocês tem tempo já estou avisando que eu vou fazer a matéria mostrando as condições porque esses ônibus estão rodando todos com pneu careca não passou na vistoria do Detran tá? lá em Itaburaí levaram lá e não passou é mesmo? então daqui a pouco está sendo tudo aprendido agora e outra coisa e os 2 milhões e 800 dos 10 micro-ônibus que foram comprados às pressas sem licitação e que não perdão que não estão sendo usados porque ainda não foram emplacados e outra coisa se forem não vão durar 3 meses porque não são ônibus urbanos são ônibus de turismo onde não se pode andar em pé e se andar em pé só dá 4 pessoas em pé dentro do micro porque o corredor dele é estreitinho gastaram 2 milhões e 800 sem licitação isso daí dava pra comprar 10 ônibus urbanos com capacidade de 35 passageiros cada um pra servir a população cara isso é uma falta de respeito é muito dinheiro escorrendo e outra coisa eu não sabia porque o pessoal acha que jornalista tem que saber tudo também mas eu não sabia porque outro dia o Marcelo Bessa ligou pra mim Itaipo Açucite Itaipo Açucite Peri dia 15 de outubro 12 horas e 45 minutos mais ou menos Peri recebi uma informação tem um ônibus vermelhinho lotado de estudantes e professores perdão gente saindo agora do bosque fundo indo para o pavilhão de São Cristóvão pra fazer um passeio na feira dos nordestinos aí eu falei pro Bessa esquece isso não tem problema nenhum porque dentro das normas da EPT está previsto que em feriados e fins de semana esses ônibus podem ser usados para eventos culturais levando os estudantes da rede municipal de ensino aí perguntam é mas os ônibus amarelinhos escolares esses não podem ser usados fora dos dias de escola e para serviço escolar é uma determinação da Fundeb eles podem contratar veículos particulares para fazer transporte dos estudantes não não mas está acontecendo muito inclusive estão usando vermelhinho para fazer transporte escolar durante a semana no lugar desses ônibus amarelinhos da prefeitura você já questionou o seu secretário eu não consigo encontrar o secretário eu vou conversar alô Roger meu amigo Roger que é o chefe de tráfego da secretaria de educação essa semana estou indo aí te incomodar você vai ter que me explicar essa história do vermelhinho quem é o secretário agora o secretário de transporte é o Luiz Carlos eu vi inclusive eu vou estar com ele já convido secretário Luiz Carlos que é o presidente da autarquia da EPT e vocês estão convidados também é importante que vocês estejam lá dia 17 de novembro às 17 horas dentro do principal salão de festas do Minha Casa Minha Vida vamos ter uma reunião extraordinária do Conselho Comunitário de Segurança qual a Minha Casa da Minha Vida de Noan de Noan tá você é o representante de lá sim 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 já avisei para o Robson Robson vai estar vai estar presente lá vai o pessoal do 12º Batalhão delegacia hoje está com água graças ao Marcelo Delarone que foi mas tem água lá mas não tem água do resto de Noan cara tem água lá mas não tem água do resto de Noan agora já abriu a água mas não tem água no resto de Noan cara mas para o condomínio ontem eu estava presente quando me ligaram e foram consertar a rede da CEDAI eu até pensei que o Marcelo Delarone ia estar lá dentro do buraco consertando o cano mas foi ele foi ele no dia é verdade é olha só presta atenção 30 dias os outros sofrendo não deixaram o pessoal mudar e ele só foi aparecer no dia que caiu a água só no dia que chove ué Agostilo Romário Romário é verdade Romário só aparece na hora de botar a bola para dentro cantarelli cantarelli eu estive ontem no Minha Casa Minha Vida Marcelo Delarone é a piada do Minha Casa Minha Vida ele estava parando é que ele não aceita ele estava ele estava para as pessoas você foi virou a jogada e deu o passe para ele Romário foi lá e pá e jogou lá para dentro da rede cara olha eu liguei para o Peri na hora cantarelli eu liguei para o Peri e não acreditei ele fica com o CEDAI eu liguei para o Peri que eu não acreditei naquilo eu falei Peri meio dia você fala que de ouro através da ação judicial e dessa batalha através das mídias de Maricá e das mídias do Brasil conseguiu trazer água aí 4 horas da tarde como é que eu vou dar uma matéria que Marcelo Delarone que deu a água eu tive uma conversa com o coordenador dele e eu falei quem é o coordenador dele? fala o nome eu estou falando com o Jorn falei com o Jorn eu falei com o Jorn eu falei com o Jorn Jorn tem seu valor aí ele levou a coisa para o futebol aí eu entendi bem poxa o Romário para fazer o gol não tem um pessoal que constrói que dibla que toma bola que desarma que corre como um condenado e empurrava para o baixinho baixinho esse é Jorn eu sou fominha eu sou fominha eu quero cruzar cabecear e agarrar e fazer o gol eu quero tudo alô produção como é que o Romário fazia? poxa e a galera estava feliz mas Perê você deu a notícia que Marcelo Delarolli levou a água naquele dia para o Minha Casa e Minha Vida de novo você como jornalista por que você não fez isso Perê? porque ele estava lá e te ligou para você ele me pergunta para você dessa matéria não foi ele que me ligou tudo bem a assessoria dele para falar que ele deu água que ele estava lá e eu não resisto e eu falei que não ia colocar porque a história verdadeira não é essa então a história verdadeira não é essa pode ter ajudado olha só eu acho que depois de 30 dias o pessoal sofrendo Perê? olha só pode ter ajudado eu acho que todos ajudaram assim como vou dizer uma coisa para você sabe porque o Felipe Alni em plenário chegou e falou que tem que parar de gastar 80 milhões com teleférico para fazer a ligação na CEDAI e gasta assim meu querido Felipe Alni que bobagem que você falou meu querido é claro concordo contigo não tem que fazer teleférico nenhum mas não tem que fazer ligação senão é pastel de vento meu amigo eles foram na coisa da Dilma você tem que fazer captação captação lembra que a Dilma duas semanas atrás falou que tinha que arrumar um jeito de ensacar o vento guardar o vento Marcelo Delaroli e o vereador Alni inventaram o que a Dilma falou para guardar o vento fazer a tubulação da Barra de Maricá a Itaipuassu para passar vento como a Dilma pediu mais um desvio de dinheiro que seu Felipe Alni e o Marcelo Delaroli já querem plantar na cidade de Maricá e aí por isso como é que eles vão fazer isso se não tem água na cidade aí você como é que é o samba do título 2 ele acabou de tocar no nome subsecretário Marcelo Delaroli de Estado da região metropolitana o homem que ranqueia nas pesquisas sabe nada ele para ser o próximo prefeito isso quer dizer o que grande parte do eleitorado está com ele aí nós o Robson faz aqui algumas colocações no sentido de cobrar ele e eu não vou falar o próprio Marcelo que o Marcelo não é muito chegado a dar debate nem choque mas não tem programa de governo você vai ter como quem tem os eleitores do Marcelo que eu até hoje eu não vejo ninguém se posicionar no sentido o Sr. Robson Jorn eu acho que o senhor está errado na sua colocação porque você é uma pessoa educada nunca vi você destratar ninguém de forma alguma se alguém ligar aqui discordar de você você vai tratá-lo com a educação entendeu só que você vai tentar passar seu ponto de vista para a pessoa uma pessoa que ranqueia em todas as pesquisas de intenção de voto do jeito que ele está ranqueando cadê a pesquisa e não tem uma pessoa que bote a cara para defender como é que você vê isso e aí eu aproveito em cima dessa tua colocação falo aí que porra dá margem para essa galera pôr do PT crescer porque olha o que que eu ia falar o único vereador em plenário que foi são foi o Sr. Alta Ferreira do PT que chegou e falou assim nós estamos discutindo água nós estamos discutindo hospital e que que vai adiantar a gente ter um hospital novo se não vai ter água para lavar nem o prato do povo lá foi o único são perfeito ele foi o único vereador são que falou uma coisa correta formado na faculdade da vida formado na faculdade da vida e o vereador Felipe Alninho junto com o Marcelo Delaroli quer fazer a tubulação da barra de Maricá aí está aí para o sul então não tem que fazer tubulação você tem que fazer captação fazer captação nós tivemos na cidade nós tivemos na cidade nós dois tivemos na cidade inclusive você sabe da realidade nós não podemos esconder a população de vocês Maricá não tem água dito pelo pessoal da CEDAI não existe da onde desvia água do Laranjal de Cachoeira de Macacu como o vereador Felipe Alninho falou que não conhece nada é um despreparado para falar um negócio desse ele tinha que sair da cadeira dele atravessar atravessar a rua e ir lá conversar com o engenheiro da CEDAI como eu e Peri fomos não existe água para chegar a Maricá no dia 9 de outubro e aquela água que jorrou lá vem da onde aquilo ali é um paliativo da rede de São Gonçalo do Laranjal então tem alternativa não não por causa das nossas cobranças mas olha só é a mesma água que chega aí no AN mas chega muito pouco e aí meu amigo existe uma coisa chamada registro desvio de linha então se eu abro para o Minha Casa Minha Vida eu fechei para o resto de Inuã ai Inuã está com água não Inuã não está com água Maricá não tem água o Wagner no dia 9 de outubro esse cidadão daqui me convidou para ir no Minha Casa Minha Vida de Inuã fomos lá eu vi um monte de absurdos um monte de coisa pô ainda faltando a fazer muito lixo muita desordem cobrança já de corto o pessoal tinha se mudado há três dias já tinha avisos de corte de luz lixo não por causa de culpa dos moradores deixa isso claro não coleta indevida coleta indevida não tinha um asseio o povo também tem que ser um pouquinho mais educado mas não tinha um devido asseio uma varreção aqui dali é um condomínio administrado pela prefeitura então o administrador tinha que estar lá com o pessoal da prefeitura fazendo a varreção ou então alguém de dentro do condomínio põe lá os moradores para trabalharem paga-se os moradores para trabalhar ou então conscientiza-se eles a cuidarem melhor daquele patrimônio deles e aí a gente viu o problema da água eu fiz até a capa do barão e essa foto para mim é emblemática de uma criança de menos de 10 anos pegando água para levar para casa chorei naquele dia eu chorei com a tua foto e aí o que aconteceu eu falei para ele vamos na CEDAI vamos na CEDAI porque eu tenho certeza tenho certeza que não tem água não tem pedido de ligação de água da prefeitura para a CEDAI fomos e constatamos não tem e essa água e os documentos que a prefeitura tornou público lá o timbre tem documentos sim em 2012 a CEDAI avisou para a prefeitura municipal de Maricá antes da certeza de começar a construir antes da caixa econômica aprovar o projeto a toque de caixa avisou o seguinte não constrói porque não tem água é inviável a rede Globo de televisão recebeu documentos a CEDAI claro a rede Globo de televisão a prefeitura mostrou os documentos e tornou público os documentos e a resposta que a CEDAI deu é contrária disso haveria possibilidade sim em 2016 a partir de 2016 mas ninguém contava em 2012 que haveria essa crise hídrica porque o Brasil está passando há dois anos ninguém fez exercício de futurologia seria engraçado que há 5 anos atrás a crise era em Niterói 5, 8 anos atrás Niterói não tem mais crise? é o pessoal lá do Águas de Niterói Niterói não tem mais crise? conseguiram captar captar a água que vinha para Maricá a água que ia para São Gonçalo porque a população se você paga um real de água em Niterói eles pagam 5 então a CEDAI prefere vender a água para Niterói do que trazer para você aqui menos favorecido aí você vê olha que absurdo fala aí fala produção tem gente na linha? a situação lá do naquela empresa que estava fazendo lá passando o gasoduto diz que eles bateram no olho da água lá olha que brotou água para tudo contelado lá em no espaço em Cacorotiba em Cacorotiba Maricá nós não temos condições do leção freático fornecer a água necessária? vocês sabiam que nós temos aqui debaixo de Maricá principalmente nessa região do Caxito até São José do Embaçaí um dos maiores acuíferos do estado do Rio de Janeiro? então é claro porque brotou foi água lá não pois é e ali tem muita água e não seria uma solução? seria uma solução mas veja bem o Wagner nesse dia 9 de outubro onde eu solicitei vamos lá na CEDAI porque eu tenho certeza que não tem nenhum pedido de ligação constatamos e a veracidade dessa minha dúvida né vimos que realmente eu estava correto e aí conversando Robson conversou lá com o pessoal conversamos porra com o Wagner bota ele no ar aí para conversar com a gente Robson bota ele no ar aí para conversar com a gente nós estamos com um empresário inclusive aqui da cidade que está ligado aqui na conversa e que é uma das famílias tradicionais que é o Wilson Sarrego e realmente se preocupa porque essa situação atinge toda a classe do empresariado claro porra como é que você vai trabalhar porra assim é o que ele falou ali a meia hora atrás como é que você vai trazer uma fábrica de suco para cá se você não tem água porque é o elemento básico para isso agora é interessante que a Itaipava se instalou praticamente na fronteira porra de São Gonçalo porra com Maricá e é e água e cerveja tem que ter água boa não pode ter água ruim para a cerveja Itaipava é água de Petrópolis meu amigo vem no caminhão aí aumenta o custo mas é a Itaipava não é não gente não é não a água vem do Imunana Laranjal vem do Imunana Laranjal mas não é de Petrópolis Itaipava mas ali tem outro tratamento tem outro tratamento aquela água de imunana não serve para fazer a cerveja não no Estado eu não bebo eu não sei eu não bebo eu não bebo você me chamou eu vou fazer um programa sério tema tema tudo arde tudo agora se eu mudar de assunto tem que mudar eu vou pedir um intervalo peraí só para fechar então olha só senhor secretário presidente da autarquia dia 17 nós queremos inclusive que o senhor esteja nessa reunião 17 de novembro 17 horas lá na lá na no Minha Casa Minha Vida de Noã porque os vermelhinhos estavam passando lá na frente do do condomínio e já informaram me informaram e eu quero saber do senhor por que que os vermelhinhos não estão indo mais até a porta do do condomínio por que que só vans estão indo até lá e quem autorizou essas vans irem até lá porque não tem nenhuma linha autorizada pela autarquia ou pela prefeitura de Maricá para fazer essa ligação do Minha Casa Minha Vida ao centro de Noã ou Itaipuassu sei lá que linha tem vans lá várias mas deixa de ser esse eu não sei qual é a linha você sabe qual é a linha não sei eu não sei desculpa eu não sei pôr o intervalo que eu vou me aburracei com esse cara olha vou deixar aqui a pergunta do empresário Wilson Sarrego olha aqui para os nossos amigos e ele gostaria de saber de vocês qual é a avaliação que vocês estão fazendo diante desse crescimento que a cidade está e diante da pouca estrutura que a cidade tem para oferecer para esse crescimento em detrimento de geração de emprego em detrimento sabe de estrutura para poder dar continuidade a esse crescimento sem que não haja um estrangulamento de todo o sistema quem vai responder aí primeiro vamos responder a gente não depois do intervalo deixa a gente respirar um pouquinho vou tomar um a gente já volta o que vai acontecer Amém. 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 Vai lá e joga chamada do programa, toma em droga. Ele pode ser pra cá pra jogar, gente. É só parar aí, é só ter que dar o stop no um pra jogar o outro, ó. Ué, tem... Volta aí. ...e a população, jornalismo verdade, com temas importantes, sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão. Aqui, a cidadão em ação. Em Maricá, são 11 horas e 27 minutos. Vocês estão no programa Conexão Maricá. É sábado ensolarado, hoje aqui, olha. O jornalista Peril recebeu o telefone vermelho e tocou. Tocou, tocou. Tô indo pra uma missão, eu quero pedir desculpa pra vocês. Prometo, não sei se todos os sábados está aqui, mas foi muito gostoso retornar aqui aos estúdios da TVC. Robson Jorno, obrigado, parabéns pelo que você tem feito. Parabéns por todos aqueles que têm feito. Parabéns até pra você, prefeito. Eu acho que, eu não posso ser hipócrita, né? Não há tudo de ruim. Alguma coisa é boa e a gente, quando vê alguma coisa boa, a gente tem que bater palma. Então, parabéns a todos que têm feito por essa cidade, tá? Esperamos que boas coisas continuem acontecendo, né? Estamos aqui pra falar, pra apoiar, pra bater. Parabéns, Cantarelli, pelo Conexão Maricá. E eu peço só o seguinte, que respeitem o nosso povo, que respeitem a nossa cidade, que respeitem a imprensa de Maricá. Mas eu tô precisando realmente me ausentar agora. Agradeço a oportunidade, tem que ir pra uma missão. Periante, você sair, eu vou pedir a professora pra bater uma foto aqui com a máquina do jornalista, né? Pra que ele possa levar isso, pra registrar também lá no jornal, né? A presença dele aqui nos estúdios da TVC. Aproveita a ligar aquele refletor ali, né? Pra poder ficar bem na foto, né? Jornal Barão de Luan. Aqui do município de Maricá. Acende lá o refletor primeiro. Inclusive, Barão de Luan, a versão impressa dele, tá circulando já essa semana. Onde a gente coloca... Acende o refletor. Todas as obras que não estão sendo feitas. Porque o vereador Elton Ferreira também, né? Soltou uma pérola, outro dia lá na... Na Câmara. Dizendo que Maricá virou um canteiro de obras. Virou. Um canteiro de obras inacabadas. E é isso que a gente tá batendo a partir desse mês no Barão de Luan. Pra recordar pra vocês tudo que foi prometido e ainda não foi cumprido. Vamos pra foto, a produção ali. Vou apertar, aperta aí esse botão aí. Isso, pronto. Foto aí pro Jornal Barão de Luan, nosso amigo aí. Peri, Peri, agradeço aí a sua presença, né? Eu que agradeço a oportunidade. Você vai voltar outras vezes, inclusive, com a presença do Procurador da República, que é importante você participar. Preciso, preciso. Entendeu? Temos muito que questionar. Eu tenho certeza que o neném deve ter nascido com muita saúde. Muita saúde pra família toda, pro Procurador, pra esposa, pro neném. Só pra lembrar que a ausência dele foi devida justamente à esposa dele entrar em trabalho no parto, né? E isso impediu a presença dele aqui. E com certeza ele estará aqui, quem sabe na próxima semana ou assim que a gente até ele permitir. Contem comigo, Tantarelli. Obrigado pela... Robson, Peri. Obrigado. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho em prol da cidade. Continue assim nessa tua caminhada árdua aí, demonstrando não só as notas, mas como as coisas boas da cidade também. Eu acho que essa que é a função da verdadeira imprensa. Gente, obrigado aí. Um abraço pra todos, hein? Um abraço, Peri. Ô, Robson, vamos falar aqui rapidamente, pra nós voltarmos depois aqui pro município, a situação de Dilma. Agora mesmo o Eduardo, que vai, mas travou tudo, tá dando a entender que isso não vai acabar em pizza, porque ele também tá com o rabo preso. Quer dizer, e mais uma vez a nação vai testemunhar uma violência às leis, uma violência a valores que deveriam ser defendidos com um posicionamento mais forte, dando a entender que a cada dia vai prevalecer aquele ditado, né, que o Gerson falava tanto, né, tem que ser mais esperto, mais esperto sempre leva tanto. Quer dizer, daqui a pouco você vai ter que mudar o modo de ensinar seu filho. E hoje nós ensinamos aos nossos filhos que não se deve mentir, não se deve roubar, não se deve enganar, mas eu tô vendo que esses valores estão sendo atropelados. É verdade, meu, meu Cantarelli, mas o que me deixa mais triste, eu sou um eleitor do Aécio Neves, eu não escondo de ninguém, eu votei no Aécio, e de repente, ele mudou o discurso dele pra Dilma, de repente, o Fernando Henrique mudou o discurso dele pra Dilma, ninguém mais fala de impeachment, ninguém mais fala de nada, por que será? Será que a sujeira é tão grande assim, perante o povo brasileiro, que até quem a gente acreditava, como o seu Aécio Neves, né, do PSDB, ele hoje fala que não vai se meter mais nisso, se ocultando e se omitindo desses fatos sórdidos que vêm destruindo o nosso Brasil, vêm destruindo a nossa sociedade e principalmente a nossa família, Cantarelli. Então, eu fico muito triste, se você perceber, o Aécio Neves mudou o discurso. O Fernando Henrique mudou o discurso. Por que será? Será que a sujeira é tão grande assim, que passa por cima de todo mundo, consome todo mundo, não se salva ninguém, pra poder salvar o povo brasileiro, pra poder brigar pelo povo brasileiro? Bolsonaro, só você mesmo, Bolsonaro. É, mas você acha que a coisa está tão contaminada a esse ponto de político como Pedro Simo, próprio Jarbas Vasconcelos, eles se entregaram a máquina? Não vamos ser levianos de falar que se entregaram, mas tem todos os indícios, né, Cantarelli? Hoje em dia a gente vê uma política na esfera federal, onde todos batem em todos e todos comem na mesma mesa de todos. É uma coisa assim, esses acordões, né, que existem em todas as esferas, e no governo federal não é diferente. É de uma tristeza enorme que eu vejo no cenário nacional, o Brasil aí a toda hora trazendo à tona esses inúmeros desvios de dinheiro. E nós não falamos de um real, dois reais, cem mil, são de milhões, Cantarelli. São de milhões, eu nunca vi tantos milhões na minha vida. Não é verdade, Cantarelli? Então, no seu entendimento, isso não vai dar em nada? Não vai dar não, não deu em nada. Isso tudo foi um grande engordo, quiseram enganar a população, e mais uma vez, vamos comer a pizza. Não sei se vai ser fria, mas vamos comer a pizza. O Diogo está falando aqui com a gente, olha, não fala de onde é que é, que o Lula, o Paloccio, o Pimentel e o Erenice movimentaram quase meio bilhões em transações suspeitas. Meio quanto? Meio bilhão. Meio bilhão. Eu não sei nem quanto zero dá isso, Cantarelli. Só falando mesmo, 500 milhões de reais, só falando. Meio bilhão. Mas nem sei quanto zero dá isso aí. Para você ver que o Collor caiu por, acho que foi 33 mil reais, não me lembro bem. Foi um valor risório, fizeram impeachment do Collor. Gente, até quando os homens de bem vão ficar escondidos na nossa nação? Até quando os homens que brigam mesmo pela nação vão ficar escondidos? À mercê disso. Estou recebendo aqui vários contatos agora. O jornalista Rafa Rogério, está falando que ele foi um dos ganhadores do troféu, da medalha José Cândido de Carvalho, na Câmara Municipal de Niterói. É onde ele vai lançar o livro Rofinha e os Amigos de Oito Patras, premiado com a menção honrosa em concurso internacional sobre o amor das crianças pelos animais. O evento vai ocorrer lá na Casa de Arte de São Gonçalo, dia 4 de novembro, às 19h. Está dado aí o recado do nosso colega Rogério Araújo. O Diorno, você se preocupa muito a nível de Maricá, com certeza. Mas você, como político, como pretendente ao cargo maior do executivo aqui no município, você não acha que essa situação na esfera superior vai prejudicar aí muito a sua administração, caso você venha a ser prefeito. A sua briga está só sendo feita dentro do seu quintal. E, às vezes, você não está dando a importância necessária para essa briga maior que está acontecendo na esfera federal, que vai atingir com toda certeza, já está atingido com toda certeza, governos estaduais e governos municipais. Olha, você não se preocupa com isso? Com certeza, Cantarelli. Nós sabemos que o coração de município é a esfera federal, onde vivemos essa crise aí absurda, e atinge o município. Isso não me deixa preocupado só para mim, mas para o próximo gestor da cidade, que vai ter que ter um verdadeiro operador da coisa pública mesmo, não pode ser apenas uma pessoa que quer estar prefeito, e sim um verdadeiro administrador, para, pelo menos, tentar colocar o vagão no trilho. Olha, a Júlia Oliveira está perguntando se você conhece o general Mourão. Ela está ligada ao grupo dos generais, né? Já ouvi falar. Ele, então, vou passar a informação com mais clareza para você. Ele era o comandante da unidade lá do Sul, Rio Grande do Sul, carregava todo o Sul, e ele foi afastado agora pelo ministro, pelas declarações que ele deu numa reunião que ele estava fazendo, onde a imprensa estava lá também, onde, em determinado momento, ele chamou a população para uma luta patriótica. E, após ele ter feito essa declaração, ele sofreu essa punição de ser afastado do comando, que vai ter que agora ficar dentro do setor operacional em Brasília, tirando ele do comando de frente da tropa. Então, aquela pergunta, se você acha correto o que estão fazendo para o general Mourão, e que esses benefícios que vai estar trazendo para ele, no sentido de a mídia hoje, estar evidenciando mais o nome dele, e qual a sua ótica diante desse gesto feito pelo membro da esquerda do PT, que, se eu não me engano, o ministro parece que é do PCdoB. Eu não estou enganado. Então, ela quer saber como você, o político, vê essa realidade que está acontecendo, aonde qualquer um que se posiciona contra o sistema, a partir do momento que... Eu não falo nem qualquer um, né, Cantarelli? Nós estamos falando de um comandante, de uma das maiores forças que nós temos no Brasil, que é o Exército. O meu sobrinho, ele é de São Gabriel, ele é tenente lá no Exército em São Gabriel, não sei qual é o batalhão lá. Ele, inclusive, até pediu baixa por estar decepcionado com o Exército, que hoje o Exército, ele não tem mais aquele poder como deveria ter. O comandante, como você está falando aí, Mourão, eu acho que realmente tem que haver uma forte ação dos militares no Brasil, porque isso é a verdadeira demonstração que hoje ninguém mais respeita nada. Hierarquia, poder, nada. A política consome tudo no nosso Brasil, e isso é muito perigoso. Isso é uma demonstração que o Brasil está na mão de pessoas que não querem saber do bem, e sim querem saber de fazer política. O Adolfo, ele registra aqui, né, que é triste ver um país tão lindo e rico, de natureza, ser assolado por tanta corrupção. O Brasil hoje chora, mas não vamos desistir da nossa nação. Aí ele aqui conclama, né, o povo que ama a pátria, é onde tem que ir para as ruas no sentido de lutar pela nação, pois do contrário, os militares não irão tomar a frente para não serem chamados de golpistas, pois o mesmo povo que escorraçou, os militares pedindo abertura política com as diretas, já hoje tem a obrigação de voltar às ruas e pedir uma intervenção militar para acabar com essa pouca vergonha dos poderes que estão sendo corrompidos. E agora, tendo como ministro da Defesa, ministério esse criado pelo Fernando Henrique Cardoso, também comunista, entregando a um civil, ao invés de um militar, principalmente agora, nomeando um membro do Partido Comunista, que é Aldo Rabelo, e isso me entristece muito de ver o que estão fazendo com o nosso Brasil, de ordem e progresso. Desde a abertura política entregue para os civis, qual a grande obra que foi feita até hoje? Hoje estou com 75 anos, portanto eu vivi a era do regime democrático militar, e graças a Deus nunca ouvi ninguém que fosse honesto e trabalhador reclamar de ter sido perseguido, torturado. Naquele tempo, tínhamos segurança. Não era como se vive hoje, que nem dentro da própria casa estamos seguros. E quer saber mais? Foram eles, os militares competentes, que fizeram as grandes obras que o Brasil tem. Funcionando ainda hoje a hidroelétrica, a estrada, e se ficassem mais dois anos no poder, até a Transamazônica teria terminado. Depois disso, mostra para mim o que foi feito. Bolsa e promessa, nada mais? Pergunta ao convidado do programa. Se você está vendo o quadro tão negativo assim, o que te motiva a fazer parte desse quadro? A mudança. A mudança, a esperança de mudar. Hoje, como você muito bem colocado aqui por você, eu fui convidado pelo Partido Militar para vir candidato a prefeito pelo Partido Militar. e eu acho que muita gente confunde um governo militar com ditadura. E não é nada de ditadura um governo militar. O que motiva a eu estar querendo ser operador da coisa pública aqui de Maricá é mudança, Cantarelli. Eu acho que, se nós perdermos essa essência de querer mudar, nós podemos entregar a chave da nossa casa para eles. infelizmente. E você não tem receio, Robson, de você ser mais uma vítima desse sistema? Vítimas todos nós somos desse sistema. Não podemos ser hipócritas. Todos nós somos vítimas desse sistema. A vítima que eu digo é a vítima maior, né? E a partir do momento que você começa a incomodar, você passa a ser um alvo maior também. Basta ver o próprio general, que sentiu aí, foi atingido. Ele foi atingido. Cantarelli, você me acompanha na cidade mais do que ninguém. Você está mais próximo de mim do que qualquer outra pessoa. Você sabe que eu não tenho medo. Você sabe que eu brigo com leões. Você tem pela sua vida? Com certeza, da minha, da minha família. Nós somos seres humanos, né? Então olha para aquela câmara lá. Nós somos seres humanos. Deixa um recado aqui, no sentido, você acha que o trabalho que você realiza, você amanhã, pode ser uma vítima do sistema? Tenho certeza disso, Cantarelli. A minha luta é árdua. Brigo com diversas forças, não só de maricá, mas como no cenário nacional. Temo pela minha vida, mas não esmorrecerei. Jamais esmorrecerei com medo de vocês. Posso morrer. Amanhã pode ter uma puça de sangue ali, mas será pela minha luta. Pode ter certeza disso. Então está aí, vale como registro para ficar isso, porque ele realmente, ele entra em choque. É o mais impossível de entrar, o Robson entra, né? E entra com determinação, entra acionando o Ministério Público, delegacia. O que ele puder acionar, ele aciona no sentido de comunicar o fato a quem de direito, para que esse, ele provoca, para que o agente do outro lado lá possa tomar a iniciativa. Quando não toma a iniciativa, ele passa para o órgão que fiscaliza esse setor, comunicando também o órgão que esse setor está sendo omisso. Então, com isso ele vai, cada vez mais, agariando inimigos, olha. Não só na esfera política, gente. Em outras esferas também, olha. Tem muita gente que vive da política, né, Cantarelli? Muita gente que vive da política. E eu sei que eu incomodo muita gente aqui em Maricá e no estado do Rio de Janeiro. Mas eu incomodo, gente, por vocês, para melhorar a nossa vida. Não só a sua vida, mas a minha vida, a vida dele, do filho dele, dos meus filhos e dos meus futuros netos. Nós temos que trazer para você, a população, quem são os políticos de hoje, quem quer ser os políticos de amanhã. Senão, nós vamos padecer nessa podridão que se instalou, não só em Maricá, mas no Brasil. O telefone é o 2637-2275-2295-2633. A linha está aberta aí para que você faça a sua participação. Ô, Robson, governo estadual, agora mesmo, a juíza federal recusou o pedido da Polícia Federal de arquivamento daquela investigação que estava sendo feita em cima do ex-governador Sérgio Cabral e o atual governador Pesão durante a campanha e do ações que foram feitas de empresas ligadas à Lava Jato. A juíza achou muito estranho e mandou para que alguns esclarecimentos que ela pediu fossem dar para o Ministério Público Federal. Você acha que está havendo uma blindagem por parte dessas mesmas autoridades que estão fazendo essas grandes operações aí em cima do ex-governador Sérgio Cabral e do governador Pesão? Cantarelli, você sabe que eu sou presidente do PSL Maricá. PSL Maricá, gente, ou PSL, ele é base do governo Pesão. Nós temos dois deputados estaduais na Lerge você sabe da minha proximidade com o governador na qual você já esteve até lá no Palácio Guanabara comigo para conversarmos com o governador mas eu não poupo o governador de nada. Não poupo mesmo. Não só a blindagem mas como também querendo afastá-lo da ligação junto com o Sérgio Cabral. Eu acho sim, Pesão, te adoro. Você sabe que a gente conversa aí eu quero sempre o melhor para Maricá eu sempre te incomodo pedindo o melhor para Maricá mas Pesão, tem que demonstrar mais a verdade tem que demonstrar mais sua cara olha o tamanho do seu pé vamos andar mais pela população vamos demonstrar a sua capacidade Pesão Maricá está precisando de você Pesão Cantarelli eu ainda falo mais eu vi ontem uma notícia que os quatro helicópteros os quatro helicópteros do corpo de bombeiro está parado o corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro salva vidas esses helicópteros que andam aí salvando as vidas das pessoas Pesão ouve isso hein quatro helicópteros estão parados por falta de pagamento da empresa prestadora de serviço dos helicópteros mas você está andando de helicóptero Pesão você está andando de helicóptero e as vidas que são para salvar Pesão pelo amor de Deus você sabe que eu tenho um carinho enorme por você inclusive foi até o Johnny que me apresentou o Vicente um abraço ao Vicente Vicente Guedes ligado aí diretamente ao governador você acha que ele está sendo ingrato com a cidade de Maricá pela votação expressiva que ele teve aqui e pelo abandono que hoje Maricá está e nem o dinheiro da UPA ele está repensando passando aonde quem está bancando toda essa despesa é a prefeitura você acha que ele está estrapulando nesse problema pessoal com o prefeito de Maricá devido àquela situação que ele passou aqui de ter sido enxotado na época da campanha pela militância petista você acha que ele guardou aquela mágoa e está errando no sentido de não reconhecer o povo que votou nele fazendo uma represália direta ao prefeito Ô Cantarelli primeiramente a UPA é uma das poucas coisas que funciona aqui em Maricá quero parabenizar ao prefeito que realmente a UPA querendo ou não por ele né ao prefeito de Maricá Cantarelli quero parabenizar ao prefeito de Maricá que bem ou mal a UPA funciona com seus defeitos mas funciona e bem e funciona bem porque eu já fui lá minha esposa já foi lá meu filho minhas irmãs já estiveram lá e todas as vezes independente de ser Robson Jorn foram bem atendida nós sabemos que há mais de um ano o governo do estado não faz o repasse para a UPA que o senhor prefeito Washington Quacoa que vem bancando a UPA lá tá e isso a gente não pode negar agora que o governador abandonou Maricá Maricá já está abandonada há muito tempo Maricá está abandonada pelo seu próprio prefeito agora em relação a isso que você falou daquele confronto eu estava foi eu que fui receber o governador no helicóptero ali na estrada do Flamengo ali eu que fui lá receber ele e trouxemos para ele se você ver minha foto sou eu que estou falando no microfone para a população ter calma perante aqueles marginais do PT que foram afrontar um chefe de estado no seu município um verdadeiro absurdo não um crime contra o governador que eles cometeram eles cometeram o PT cometeu um crime contra a sociedade contra a liberdade mas naquela época ele ainda não era governador ele era governador ele não estava ele era governador ele era governador ele estava governador ele estava em vinda a reeleição ele estava ele é reeleito ele é reeleito aí está certo ele estava governador foi um afronto aquilo que o Quacuá fez é que me deixou mais triste ainda porque eu vi que o prefeito não quer o melhor para a cidade aí hoje se faz um acordão de Pisciani que eu tenho um carinho enorme todos sabem de Paulo Melo de Quacuá e Marcelo Delaroli hoje é subsecretário na pasta do Paulo Melo que tem um acordo com o Quacuá aí você me diz que política é essa? que mundo é esse? Marcelo faz acordo com Paulo Melo Paulo Melo faz acordo com o Quacuá e Marcelo nomeia cinco, seis pessoas parentes dele no Estado que política é essa Cantarelli? aí você me diz que o governador que não olha Maricá ou Maricá é uma terra de políticos vendidos ou Maricá é uma terra de políticos que não dá valor para a sua população porque o Marcelo Delaroli fazendo acordo com Paulo Melo e Paulo Melo fazendo acordo automaticamente com o Quacuá o Marcelo está no bolo? tem que estar por que o Marcelo não entregou o cargo então? por que o Marcelo ainda pegou Marcelo Delaroli subsecretário de Estado ele hoje está na pasta por causa do Paulo Melo Paulo Melo fez acordo com Quacuá estou mentindo para o Cantarelli? é você e você não, Berenice Berenice Jornal Extra não é Robson Diorno é isso mesmo não é Robson Diorno foi todos os meios de comunicação Quacuá fechou acordo com Paulo Melo Marcelo Delaroli tem uma subsecretaria através de Paulo Melo Marcelo Delaroli tem cinco nomeados no Estado Sr. Mauricílio tio Marcelo Leite cunhado do irmão Antônio Carlos que supostamente um tio Simone Simone esposa do Márcio do Polo Antônio Carlos está nomeado Simone aí você quer falar que o governador não olha para Maricá para que o governador vai olhar para Maricá fala o restante para que eu tenho que abrir meu celular para que o governador isso inclusive é informação que ninguém tem ainda ninguém tem ninguém tem quer dizer que ele tem seis só que eu tenho cinco nomes tudo da família nomeado no Estado então Cantarelli você quer dizer para mim que o governador não olha para o Estado ou os próprios políticos daqui o governador não olha para o município ou os próprios políticos daqui não olham para o seu município não olham para Maricá porque o Marcelo Cantarelli estando na pasta do Paulo Melo e Paulo Melo tendo acordo com com o Coacó está tudo no mesmo bolo porque o Marcelo Delaroli não vem aí a público e fala quem ele nomeou no Estado seu Mauricílio tio dele Antônio Carlos aquele bigode que anda com ele que todo mundo acha que é tio Marcelo Leite que é cunhado do irmão dele Edio Edio está nomeado no Estado Edio é o que? Edio é primo Simone 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 é esposa do Márcio do Polo e você quer falar para mim que o governador não olha para o município Cantarelli pelo amor de Deus a população está sendo enganada a população está sendo vendida e ninguém abre os olhos para isso Cantarelli é seu filho que está perdendo a dignidade dele é meu filho que está perdendo a dignidade dele e Marcelo Delaroli quer falar que é o bonzinho manda ele colocar aí as nomeações que ele tem no Estado quem ele nomeou no Estado e você quer falar que o governador não olha para Maricá? Infelizmente gente o governador olha sim mas esses políticos imundos olham só o umbigo deles mais nada só olham a família deles e me diz aí Marcelo Delaroli pode me processar faz o que você quiser subsecretário eu estou te cobrando como subsecretário fala para a população aí quantos nomeados você tem? aí eu te pergunto Robson então no seu entendimento há um planejamento feito pelo Quaquá que se salva a cabeça dele onde ele foi cooptando as pessoas que se enquadrassem dentro desse planejamento fazendo Marcelo Delaroli ser um cavalo de Troia para acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ricardo Queiroz? Marcelo não é um cavalo de Troia não Marcelo desde 2012 vive de nomeação Marcelo Delaroli era nomeado no gabinete do Pudim do Pudim deputado Pudim o que Marcelo Delaroli trouxe para Maricá? Marcelo Delaroli hoje é subsecretário na pasta do Paulo Melo que tem acordo com o Quaquá nomeou cinco pessoas você acha que o Marcelo é cavalo de Troia? Marcelo Delaroli hoje tem um carro de quase 200 mil Marcelo Delaroli hoje mora no melhor condomínio de Maricá o cara não é dentista o cara é dentista falido ele não faz um dente há 10 anos foi ser soldado da polícia militar não desmerecendo soldado da polícia e o cara hoje tem uma Toyota de quase 200 mil o cara hoje tem uma casa de quase 2 milhões de reais então você acha que ele está enganando o eleitor de Maricá? acho não a população vai ter certeza disso ano que vem por que ele não entregou o cargo quando Paulo Melo declarou acordo com o Quaquá com o PT? por que ele não entregou o cargo? eu te pergunto jornalista por que ele não entregou o cargo? porque ele não entregou o cargo ao contrário ele nomeou cinco 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 da corja dele cinco aí você diz que o governador não olha? não o governador tem pessoas que querem olhar para Maricá só que essas pessoas são corrompidas e não estão nem aí por a sua dor por seu sofrimento isso é uma demonstração da água as pessoas não estavam podendo morar na minha casa da minha vida eu fui para lá lutar a água não tinha lá eu entrei com a ação fui lá lutar e no dia que choveu que caiu a água o Marcelo Delarone foi lá falar que ele que levou a água então deixa veja bem ele está falando de Marcelo Delarone é um pré-candidato a prefeita aqui que vem ranqueando aí nas pesquisas é o falso bonzinho em primeiro lugar o Quaquá grande estrategista já provou isso elegendo a mulher a esposa dele como deputada federal elegeu Fabiano Horta duas vezes como vereador e reelegeu como vereador agora elege como deputado federal que está ocupando espaço como secretário do município do Rio de Janeiro então ele já provou que ele é realmente um estrategista tanto que tem acordo com o Paulo Melo e Marcelo de Paulo Melo então você acha que isso tudo está sendo feito para que dizague em cima de Fabiano Horta que é o outro pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Maricá que mais uma vez está sendo carregado nos braços Fabiano Horta é um malionete do Quaquá Fabiano Horta não existe quem é Fabiano Horta? mas vai ser o próximo prefeito vai ser o próximo você está me desqualificando aqui? eu sou um pré-candidato eu não estou te entendendo como é que vai ser o próximo prefeito? pela estrutura que você está falando calma aí estrutura é uma coisa capacidade é outra quem é Fabiano Horta jornalista? é o escudeiro de Quaquá não estou perguntando quem é Fabiano Horta é o deputado federal cadê? aonde? ele está sentado na cadeira? ele não está eleito? ele está sentado ele traiu o povo de Maricá ele traiu o povo de Maricá ele não está deputado de fato e de direito ele não está ele não está hoje de fato e de direito ele é secretário no município do Rio de Janeiro não, por favor não, mas ele foi eleito eleito? traiu o povo de Maricá ele volta amanhã se ele quiser você sabe disso mas eu estou falando de hoje amanhã eu posso comer amanhã eu posso amanhã eu não posso estar vivo hoje pelo acordo desses bastidores políticos Armando de Quaquá ele sai cantarelli a verdade é uma só o povo de Maricá está sendo enganado Fabiano Horta é um grande engodo na política de Maricá Fabiano Horta hoje é o que o PT quer se for vira mulher vira mulher vira homem vira homem vira palhaço vira palhaço Fabiano Horta é isso e Marcelo Della Role gente não sai disso mas você pretende enfrentar o PT eu pretendo? ô cantarelli há quase 10 anos você vem me acompanhando eu pretendo? você não acha que esse discurso para o Fabiano não atinge ele em nada? ele é fraco demonstrou isso nas urnas 15 mil votos? ele vai ficar demonstrou isso nas urnas ele vai ficar calado ele não vai te responder em nada vai deixar o Quaquá trabalhar e lá na frente mas o Fabiano fala alguma coisa? por ele quer ele fala eu nunca vi fala fala mesmo? fala pra mim era o Nel Quavaco falar por ele? não, não, isso não por ele quer ele fala é mesmo eu quero ver ele falar se ele se coca então ele por favor eu quero que ele fale porque que ele largou a cadeira de deputado federal onde seria representante representante do povo de Maricá que poderia lutar pelas causas de Maricá pra ser secretáriozinho ele tem uma grande parte dos evangélicos com ele ele tem um pastor mas ele bebe, ele é evangélico? ele tem um pastor que é o braço direito ele tem um peso dentro do 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 mas é o evangelho você sabe que eu respeito evangélico você sabe que eu tenho amigos dos pastores evangélicos você sabe que eu abraço a causa você sabe lá da igrejas lá e essas coisas mas o evangélico só não elege ele, meu amigo mas ele tem um peso junto aos evangélicos mas o evangélico também sabe dessa história dele e estão cansados do PT mas por que que recebe bem? então faz reunião faz... nós temos um... porque infelizmente tem pastores alguns alguns pastores na cidade de Maricá que usam o seu rebanho pra proveito próprio tem pastores na cidade de Maricá que vendem a sua igreja que vende a Jesus para esse povo do PT então você acha que o pastor Renato que é o braço direito dele quem é pastor Renato? eu nunca vi pastor Renato qual a história que ele tem na cidade de Maricá? ele é um pastor qual é a história que ele tem na cidade de Maricá? eu não conheço então se você não conhece que tem 40 anos aqui eu que tenho 15 vou conhecer a Cantarelli? eu quero saber da história do pastor Renato e Maricá mas isso não desqualifica ele não estou falando desqualificar estou falando da história de Maricá estou falando em relação às suas palavras anteriormente que você acha que ele pode estar usando a igreja dele não só a dele mas como a maioria algumas outras igrejas algumas outras igrejas pra enganar a população pra enganar os evangélicos pra enganar o seu rebanho você acha que o pastor Davi também está? pastor Davi de onde? é da... é... é... batista se eu não me engano Davi Nazareno uma coisa assim é assim eu fico eu me... assim eu fico assustado porque foi criado uma secretaria de assuntos religiosos de Maricá e foi dado pra um pastor aí que eu não vou citar o nome só que o pastor é o braço direito não quis um pastor aí de uma igreja muito conhecida não quis deu pra um outro pastor né e agora já tem um outro pastor e agora já nomearam um outro pastor tem que falar nome o pastor primeiro pastor Sérgio o pastor primeiro Vladimir da igreja Batista foi oferecido pra ele o cargo primeiro isso aí o segundo foi Sérgio o pastor Sérgio também não quis não o pastor Sérgio aceitou aceitou claro porque ele é daquele mesmo lugar do pastor Vladimir era a mesma corjazinha aí saiu o pastor e entrou o outro pastor entrou o Renato o Renato isso tudo da mesma corja e esse tá lá tá lá e o povo tá sendo enganado povo evangélico olha vamos dobrar o joelho e orar bastante pra Jesus vamos orar porque vocês evangélicos estão sendo enganados em maricá você vai pegar esse caminho também de alertar os evangélicos por conta desse segmento evangélico é a população evangélico é a população eu sei porque tem alguns pastores que estão ligados a você como é que eles avaliam eu acabei de saber que os pastores me jogaram uma praga aí pra mim me excomungaram aí porque eu denunciei que os ônibus estavam sendo usados usados por eles você tá excomungado tô excomungado pelos pastores não, você tá de sacanagem por Deus vieram falar jorno olô, produção jorno tá excomungado pega aquela aguinha lá do capo cheio pra gente poder jorno você foi falar do ônibus que as igrejas estão usando tem muito pastor te excomungando falando que você vai queimar no fogo do inferno no bárbaro do inferno por que eu denunciei não me faz chorir não é verdade não me faz chorir não é verdade é verdade você viu a nota que eu dei de um ônibus que estava servindo a um pastor meu Deus do céu mas não pode excomungar não mas excomungou mas aquele ali tá contigo ainda eu tenho vários comigo não aquele lá de frente à sede do partido eu tenho vários comigo mas aquele já abandonou também? cantarelli eu tenho vários comigo cantarelli esse Johnny esse Johnny é terrível olha a sua missão é a Arda só pra quem conhece você mesmo minha gente é você vem aqui olha você quer ver? olha só pra vocês conhecerem um pouquinho e a OAB? como é que tá a OAB? fala pra gente gente a OAB é o eixo de defesa do cidadão da população a OAB o cantarelli ela tem um uma suma importância na sociedade brasileira estamos falando da OAB de Maricá da subseção de Maricá onde o presidente é o Amilar nós sabemos que o doutor Amilar é um cabo eleitoral ferrenho o doutor Amilar usa a OAB de Maricá em prol do PT de Maricá a OAB de Maricá é uma vergonha por causa do seu Amilar seu Amilar inclusive eu quero saber onde a sua filha tá nomeada seu Amilar só poderia me informar onde a sua filha tá nomeada na prefeitura porque é uma vergonha o que o senhor faz nos bastidores da OAB o que o senhor faz com a OAB esse eixo garantidor não podemos não podemos deixar olha a perna do PT vai ser tirar o Amilar quebrou tirou o Amilar já quebra um pouquinho a perna do PT em Maricá eu fiquei sabendo que você tem uma grave denúncia pra fazer contra a OAB isso é verdade mesmo? tenho tenho sim vou fazer não pode agora não não pode agora não de forma alguma mas farei essa denúncia farei sim ô John ô alô Marcelo Marcelo o Daí do Bairro da Amizade liga lá pro teu amigo lá não lá o da secretaria né vou dar um tempinho de cinco minutos pra ele sintonizar aqui a TVC eu vou entrar num assunto da secretaria dele que diz respeito a ele e uma denúncia grave que chegou ao meu conhecimento através de OBS ou de Orno né e que nós vamos fazer isso virar notícia no Extra ou na Bandeirante em algum sentido porque um espaço público não pode ser usado da maneira que ele está usando né diante dos interesses políticos dele não porque quem paga aquelas pessoas que ele botou embaixo do chapéu na sombra do chapéu é o cidadão Maria Caense é o povo olha essas pessoas são pagas com o dinheiro do povo olha liga lá pra ele olha qual é a câmera que eu estou aqui ô produção liga lá pra ele vou dar uns pés se dá uma ligadinha pra ele mesmo ouvir esse papo que eu vou ter aqui com o John daqui a 5 minutos né pra ele não falar que foi a pessoa que falou quer alguma coisa John o ventilador a gente o ventilador aqui pra John que bota firma ele só pro lado de cá você sabe que o estúdio é bonitinho mas nós temos que investir isso é normal isso é normal você sabe a dificuldade que é de um veículo de comunicação muito grande muito grande nós fomos assim não tem credibilidade eles não dão a credibilidade que deveria ter né o Cantarelli nós fomos uma CNP qualquer coisa você ia ter um ar refrigerado 120 mil que o Peri falou por programa né então você vê mas nós vamos entrando mas já o estúdio não está feito está feito lindo estúdio lindo aí nós temos que melhorar nós temos que botar um ar refrigerado aqui porque o verão vai chegar prende o VP prende pra cá por favor isso prende pra cá por enquanto nós estamos com esse ventiladorzinho aí né pra quebrar um pouquinho o calor mas brevemente você vai estar aqui vai estar tudo geladinho com certeza tem certeza porque o instrumento pertence a ele ele há de prover né pelo caminho correto as necessidades da TVC eu fico feliz de entrar no seu estúdio Cantarelli e saber que aqui não tem um real de nenhum político olha você pode levantar sua cabeça e dizer isso aqui é meu trabalho o Diorno é a respeito é da entrada agora de Felipe Alnir sendo oposição e indo de encontro justamente ao que o Papai tem um carinho maior que é o hospital Che Guevara né isso aí é uma coisa que eu tenho certeza é uma coisa que ele não esconde de ninguém é como é que você avalia essa atitude de Felipe agora o que você acha que pode vir a acontecer você acha que o Coacó vai ceder a esse ataque direto que ele está sofrendo do vereador Felipe Alnir ou você acha que ele vai manter posição e vai inaugurar o nome do hospital o hospital Che Guevara Cantarelli primeiramente você sabe que eu tenho um respeito enorme pelo Alnir mas não podemos deixar de comunicar à população que o Alnir até um mês atrás era do Coacó né só após ele ir para o Marcelo que ele passou ver as causas da população então isso é muito suspeito população fico muito triste porque um vereador se prestar esse papel é muito feio eu acho que se ele realmente fosse da população desde quando ele sentou na cadeira que a cadeira é dele ninguém tira ele da cadeira ele não tinha que estar fazendo joguinho com o Coacó ou ele é a população ou ele é Coacó e agora ele vem aqui e colocar as nóduas da cidade colocar os problemas da cidade achando que é o salvador da pátria só porque foi para o lado do Marcelo Della Aroli eu acho isso uma vergonha porém de suma importância para a sociedade maricaense termos um vereador que vá de encontro ao prefeito de contra ao executivo se nós não tivermos isso nossa cidade está acabada foi tarde é uma vergonha para a Unir isso eu digo porém é de grande valia em relação ao hospital Cantarelli o Aulinho levantou essa bandeira e o Partido Social da Família Brasileira através da vice vice-presidente estadual Ellen Ellen Gomes através da vice-presidente Hélio Gomes fez uma representação fez uma representação na Câmara de Vereadores fez uma representação na Câmara de Vereadores aonde eles foram pautados na lei impedindo o nome do hospital através pautado na lei através é verdade que esse 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 escritório de advogados lá de Belo Horizonte que dá suporte ao partido ainda que vai ser registrado Partido Social da Família Brasileira você está ligado a eles eles estão me contando você para vir a prefeito explica isso aí pra gente Cantarelli você sabe que eu nunca fui envolvido com política eu não vivo de política eu não como da política e a minha luta é árdua a minha luta é verdadeira você me acompanha então vários partidos estão sendo criados querem nomes novos na política e eu converso com todos os partidos que estão abrindo eles me procuram e eu fico assim muito feliz muito feliz foi o que o Peri falou às vezes a gente é mais reconhecido fora do que dentro Partido Militar vieram no nosso escritório pra poder eu ser candidato através do Partido Militar Partido Social da Família Brasileira estive em uma reunião com eles me convidando também pra poder estar à frente do partido aqui na nossa cidade eu fico feliz queria muito ser reconhecido por você a população de Maricá por você porque a minha eu sei que o programa é nacional mundial né TV Copacabana hoje vai pro mundo inteiro mas a minha luta gente desculpa vocês aí de outros estados é por Maricá mas eu recebo muito mais convite de outros estados de outros lugares e até parabenizando pelo meu trabalho e você a população de Maricá será que não vê isso? é sabe é interessante como é que as situações fluem pra você assim e até mesmo vindo de fora né é o caso aí do Partido Militar que foi uma surpresa pra muita gente né que é um partido que não nasceu mas a criança já é grande na barriga é uma coisa impressionante a criança não nasceu ainda mas ela já é grande e admirada dentro da barriga é uma criança já amada por muitos né Cantarelli não só amada mas como desejada é verdade muitos querem adotar essa criança do Partido Militar a qual eu tenho muita honra de ter sido convidado por eles e vamos trazer o Bolsonaro pra andar em Maricá ele vai caminhar em Maricá e você vai aceitar Dior? Cantarelli eu sou presidente do PSL Maricá a qual eu devo ao Tonico de Souza aonde eu estou hoje é o Márcio Canella que é presidente estadual também tem o maior respeito pelo nobre deputado Covid tem deixa o partido ser registrado e a gente vê lá na frente o que que é que é? não, ele tá ligado lá porque ele mandou ligado aqui eu falei eu sei que você tá aí na atenção Marcelo você tá ligado aí ao secretário Fabrício é secretário eu até entendo você que você não quer entrar no ar aqui olha mas sei que você tá aí na audiência você mesmo entrou em contato aqui confirmando isso eu queria que você levasse o que vai ser colocado aqui ao conhecimento de Fabrício apesar que ele acha que hoje ele é um dos intocáveis né atingir ele mas pelo menos ele fica sabendo né que tudo que é feito erradamente um dia pode ser cobrado um dia o braço da lei chega chegou no Zé de Seu né chegou até no pessoal da Odebrecht pode nem ficar preso mas que eles estão lá o filho tá preso já tem um tempo né inclusive ontem que ele foi depoimento dele é lá com os procuradores da da operação conta pra gente aí o Diorno eu fiquei sabendo antes de você só não tinha a prova pra fazer o registro até quando você veio comentar comigo eu falei eu já tô sabendo disso mas a pessoa não me passou as informações pra mim fazer o registro porque eu também me dou com o pessoal da guarda eu ajudei a fundar a guarda aqui no município na época que era o coronel Batalha foi uma batalha pra poder legalizar a guarda junto ao legislativo pra poder cumprir né o que a lei determinava então eu tenho muitos amigos desde a época da fundação da guarda no qual ele se sente desprestigiado pelo atual secretário de segurança né o Fabrício Bitecu aonde ele é prestigia alguns né e desconsidera os outros colocando até uma sobrecarga a mais de serviço em cima das costas desses funcionários passa pra gente aí o que chegou também ao seu conhecimento a respeito de alguns que estão sendo beneficiados e outros que estão sendo até violentados no seu direito é Leandro Cantarelli você sabe que eu luto por uma marca melhor em todos os sentidos eu não luto só pela água pelo asfalto pela geração de emprego eu tenho assim um enorme carinho pela instituição guarda municipal só que infelizmente a guarda municipal hoje de Maricá é um braço político do seu Fabrício Bitecu hoje nós temos mais de 20 pessoas cedida ou à disposição e alguns fazendo até obra na casa do secretário que são guardas que são guardas os guardas que trabalham que estão sendo escravizados que não aceitam esses acordos estão sendo explorados no seu trabalho estão sendo violentados nos seus direitos trabalhistas isso porque gente ele também é um pré-candidato a vereador ele vem a vereador está com uma estrutura está com uma estrutura operacional não é pequena em volta dele que o prefeito deu essa condição ele inclusive é o responsável de acontecer esse reboque essa operação que rebocou vários carros que é um pato ilegal né Cantarelli não podemos esquecer disso é um pato ilegal aonde não tem convênio com o Detran e a gente ali preza muito pela moralidade da cidade ver aquele pato esses reboques aí às vezes rebocando carros em locais permitidos e aonde inclusive até hoje ninguém recebeu o alto da inflação vindo do Detran porque se houve a ocorrência foi lavrado o número foi levado para o pato a multa teria que ir para o Detran o Detran mandaria a multa pelo correio e constaria no sistema até hoje ninguém recebeu não não eu fico triste Cantarelli porque a guarda municipal é uma instituição tão honrada mas hoje guarda municipal você hoje você é pior do que um trapo é pior guarda municipal que nós temos no Brasil a gente anda na rua tem guarda que nem uniforme tem você acredita nisso? tem guarda trabalhando sem uniforme Cantarelli? se quiser outro novo a prefeitura dá olha o regimento diz que é obrigação da instituição só que eles não tem nem tem guarda hoje população em Maricá trabalhando sem uniforme tem guarda hoje que o uniforme de azul está branco de tanto lavar é um absurdo e essa situação de ele estar tirando alguns guardas da função estou comunicando ao Ministério Público a qual já estou com uma relação enorme aonde estão todos os cedidos e à disposição inclusive essa semana no meu blogzinho lá o Poder é do Povo eu postei a foto de dois guardas municipais na Barra de Maricá debaixo de um sol de 40 graus ali aonde estão asfaltando na descida da ponte e duas guardas curtindo em outro lugar que estão à disposição uma situação que você colocou agora aqui que eu inclusive levei ao conhecimento até do comandante Barreto o capitão Barreto é a quantidade de 4 e 5 que está rodando pela praia com crianças crianças pilotando em alta velocidade isso vai acabar matando uma criança já levei o conhecimento do capitão Barreto já pedi para fazer uma fiscalização uma operação seja lá o que for pessoas que inclusive não tem a documentação para estar dirigindo esse quadriciclo quer dizer espera-se primeiro acontecer algo grave para depois tomar alguma iniciativa aí eu te pergunto a partir do momento que você registra a partir do momento que você denuncia e a autoridade toma o conhecimento e não procede ela não está na omissão ou não? Totalmente totalmente por isso que eu estou levando ao Ministério Público toda a omissão do secretário de segurança do município de Maricá Fabrício Bittencourt a qual são diversas reclamações que nós não podemos deixar que isso aí e assole a nossa cidade com esse mar de lamas uma outra situação também só rapidinho olha quantas coisas ele do Detran também não esquecem vê bem gente isso não é nada tem mais do exame do exame do Detran você teve com o comandante geral da polícia militar no sentido de comunicar a ele também um fato que você achou que estava havendo uma violência à lei estava a violência ao direito do cidadão conta essa história para a gente aí do comandante inclusive até o comandante Barreto pediram para você ir lá conversar com ele foi por causa de uma ocorrência que você chamou e não compareceram não teve uma história dessa na rodovia que você chamou aquilo ali é o Cantarelli foi assim explica isso aí para o povo estava acontecendo um verdadeiro ato infracionário na rodovia a qual ali estava colocando em risco a vida de vários transeúteis que circulavam ali pela rodovia eu liguei para a polícia militar primeiramente para poder chamar uma viatura e percebi ali a população que infelizmente a política consumiu a segurança do nosso estado fiquei triste liguei para o Cantarelli para ele poder lá constatar aquela cena chocante que foi chocante para você e chocante para a gente aonde nós vimos que estamos desamparados por parte da polícia militar triste foi ver a central do 90 respondeu o que respondeu para você aquilo se eu não estou aqui te coloquei para ouvir eu ia criar alguma não acho que o Robson está exagerado mas eu estava lá ele botou no viva a voz a coisa mais absurda que é aí que você vê quando há necessidade ele não se faz presente e no caso de um cidadão eles usam a força usam a lei para um cidadãozinho mas para um fato tão grave como aquele eles foram omissos aonde a atendente do 90 falou que não faria nada que não abriria o procedimento e ponto e acabou porque aquilo ali eles não poderiam mover aquilo ali a primeira vez jogaram a responsabilidade para a prefeitura se o crime era da prefeitura numa rodovia estadual aonde a fiscalização é feita pelo estado pela polícia rodoviária aí sabe uma situação assim foi uma violência foi deprimente aquela livre deixou triste aí o dono fez contato com o comandante geral da polícia militar né comunicou narrei o fato para ele comuniquei ele pediu desculpas isso chegou ao conhecimento do governador presão a coisa funcionou assim o governador tomou ciência comunicou o fato ao comandante geral fizeram contato com o Diorno pediram para o Diorno ir ao comandante aqui da cidade de Maricá o nosso amigo aí o capitão Barreto olha para que lá pudesse ele sabe mas o fato já tinha acontecido né Cantarelli a tristeza já tinha a lágrima já tinha corrido né Cantarelli mudou totalmente o modo operante da polícia militar com você com certeza com certeza você se impor no sentido de defender a lei né se posicionar como todo cidadão deveria se posicionar mas eu não quero respeito só para mim não tá Cantarelli olha a câmera que eu estou é se posicionar como todo cidadão deveria se posicionar né independente de cargo independente de nível social olha eu acho que você tem que fazer o seu direito prevalecer né para que hoje ele tivesse um tratamento como deveria ser de normal para todos não porque é Robson de hoje o tratamento que ele hoje recebe deveria ser recebido logo no início mas ele fez isso acontecer diante dessa sequencial que ele teve que passar né começando pelo governador chegando ao comandante geral e assim ele faz em qualquer nível vamos deixar claro aqui Cantarelli que o tratamento não era para mim não era uma situação em prol de toda a população não mas o fato aconteceu com o cidadão de hoje é com mim a sua luta era por uma situação uma causa para todos coletividade exatamente coletividade mas você foi o atingido naquele momento muito 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 entendeu e eu como imprensa passei a ser testemunho com o lado fato entendeu então sabe é complicado mas fiquei feliz de ter conversado com o Barreto né conversado com o comandante geral eu fico muito feliz de poder estar sendo respeitado outra coisa que eu lembrei agora que você acabou também foi da sequencial que o Marcelo estava fazendo de estar levando o comandante quase toda eu deixei bem claro que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro através do seu comandante aqui da 4ª companhia capitão Barreto o capitão Barreto ele sem perceber estava sendo usado pelo pessoal do Marcelo De La Role aonde toda hora ele ia em uma reunião do Marcelo De La Role e estava ficando feio para a polícia militar que estava sendo usada politicamente politicamente isso não quer dizer que ela não seja mas se não com tanta evidência mas a gente via que o Barreto ali estava sendo enganado ô Diono só o meio dia e quanto hein meio dia e 25 já estouramos nosso tempo aqui olha você quer fazer colocação quero sim quero fazer colocação a população de Maricá que a nossa luta é árdua pode acontecer o que for pode correr o suor que for mas darei até minha última gota de sangue para mudar essa situação também queria deixar claro ao senhor Marcelo De La Role para ele trazer aqui para a população de Maricá porque até hoje ele não entregou o cargo ao Paulo Melo que tem acordo com o Coacó porque o cargo do Marcelo de subsecretário é do Paulo Melo e também senhor Marcelo De La Role explica para a população a nomeação do senhor Ed Jandler a nomeação do senhor Marcelo Leite do senhor Mauricílio do senhor Antônio Carlos e do senhor da senhora Simone esposa do Março do Polo isso é uma vergonha para você Marcelo De La Role você usa a população você como um operador da coisa pública está fazendo em prol de você cadê o seu grupo político para te cobrar isso porque você não entregou o cargo até agora Marcelo De La Role é uma vergonha para a cidade termos um político que nunca foi nada mas já vendeu a cidade Cantarelli o que desqualifica Fabiano Horta então se ele não tem o dono da palavra se ele não tem o peso que Pacoá tem mas o que desqualificaria ele de ser o próximo gestor do município ele foi vereador presidente da câmara eu quero saber qual foi a lei que ele criou o que ele realmente efetivamente fez para a população é uma pessoa que passa não desqualifica isso é a natureza dele eu quero saber realmente o que o senhor Fabiano Horta fez para a cidade de Maricá traiu a população a população nos 15 mil votos que deram para ele esses milhões que ele fez o repasso para cá você não conta cadê esses milhões aonde para cá não sabemos mas ele saiu de lá saiu da emenda dele senhor Fabiano Horta o senhor como deputado federal licenciado cadê a escola técnica cadê o dinheiro da escola técnica cadê o dinheiro do hospital cadê as suas cobranças em prol do povo de Maricá não faz nada é um verdadeiro marionete do Quaquá infelizmente nossa cidade tem o falso bonzinho e o marionete não está na hora de mudar isso? será que a população vai deixar ser enganada por mais quatro anos? a funestação essa desonra de sangue que estamos tendo na cidade vai continuar? o que você acha a população? o falso bonzinho que é Marcelo Della Rolly aonde é subsecretário da pasta de Paulo Melo que tem acordo com o Quaquá aonde o falso bonzinho subsecretário coloca cinco da família dele cinco nomeados ou parentes por afinidade como vocês queiram legalmente falando parentes por afinidade ou um que é o verdadeiro marionete do Quaquá que só faz o que o Quaquá manda vira moça vira homem vira palhaço vira deputado pelo amor de Deus Cantarelli temos que crescer hoje eu curso gestão pública para realmente o dia que Deus me der a capacidade de ser administrador dessa cidade fazer o teu filho ter dignidade o meu filho ter dignidade e o seu filho ter dignidade um abraço Robson de Ordo aí minha gente esse foi o nosso amigo Robson de Ordo presidente do PSL e sendo convidado por outros partidos também para vir disputar as eleições do município ele agora teve mais uma importante luta que ele travou aí em defesa dos moradores do Minha Casa Minha Vida aquele pessoal que estava lá com falta de água passando por privações porque a água numa casa é essencial e ele partiu em defesa teve reuniões com o juiz Ado teve reunião com o Ministério Público teve reunião com o secretário e esse é Robson de Ordo que está aí sempre se postando em defesa do povo aqui do município de Maricá basta ver o nome que deram para ele o pseudônimo deram para ele Robson de Ordo no chicote do povo e assim ele vem fazendo a sua história nós pretendemos convidar todos os pré-candidatos para estarmos fazendo um programa entre eles o problema é que eu estou já encontrando dificuldade é de eles estar presentes então o jornalista Peri até sugeriu com muita felicidade que nós vamos colocar esse papel tornar o ato oficial vamos entregar ao coordenador a pessoa ligada ao pré-candidato ele vai assinar o recibo e no dia se não vir vai ter a cadeira a cadeira vai ficar vazia sabendo que vamos mostrar que olha o pré-candidato tal se recusou a vir porque não acha que não tem a necessidade de conversar com o povo e assim nós vamos fazer com todos porque a TBC é um instrumento do povo em favor de uma comunicação aberta um veículo do futuro que ao mesmo tempo é que a pessoa que está aqui no Rio de Janeiro possa participar uma pessoa que está lá no Japão que seja de Maricá também possa participar né esse é o veículo do futuro aonde o próprio ex-presidente Lula falou que era um veículo de comunicação poderosíssimo a palavra do presidente Lula né e a TVC ela sai na frente por ser a primeira web tv do estado do Rio de Janeiro fez agora sete anos da sua implantação trabalho de pioneirismo puro aonde nós nos dedicamos de corpo de muita vontade muita determinação e com a ajuda de vocês que estão aí do outro lado né a estrutura maior da TVC são os nossos amigos internautas que empurram ela cada vez mais para frente levando aí o nome dela além fronteira para que cada vez mais ela fique conhecida e esses canais possam chegar em pontos mais longínquos né e a voz daquele que de repente possa estar sendo oprimida possa ser ouvida aqui nesse instrumento de comunicação Jorne eu agradeço a sua presença você com certeza vai voltar outras vezes olha aqui para conversar com o povo conversar com os eleitores de Maricá apresentar seus projetos que ainda não apresentou na área da saúde na área da educação acho que isso é importante você mostrar sua plataforma não poder mostrar agora senão dará a propaganda antecipada não, mas estou falando no momento oportuno no momento oportuno com certeza o jornal de justiça autorizar você vai ter essa condição como todos os candidatos os pré-candidatos lá na frente vão se tornar candidatos também vão poder apresentar suas plataformas de governo porque só assim o eleitor pode ter uma informação mais qualificada e tomar uma decisão diante da necessidade da sua cidade muito obrigado a todos que Deus nos guarde um ótimo final de semana para todo mundo e até sábado que vem um abraço fique em paz Conexão Maricá um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população jornalismo verdade com temas importantes sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão aqui a comunidade em ação Conexão Maricá um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população jornalismo verdade com temas importantes sendo debatidos sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão aqui a comunidade em ação Conexão Maricá Conexão Maricá um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população jornalismo verdade com temas importantes sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão e o cidadão a comunidade em ação e o cidadão e o cidadão Obrigado.